Deuses de Arton, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Fim dos Tempos. Eu sou o Lanel Caldella, sou um dos criadores de Tormenta, um cenário que talvez vocês tenham ouvido falar, que tá tendo um financiamento coletivo, não sei se alguém aí ficou sabendo, mas enfim, a gente tá aí na atividade. Eu sou escritor de fantasia de ficção científica, terror policial e mais coisas. Sou o narrador, sou o mestre do Nerdcast RPG, mas hoje nada disso importa, porque hoje estou aqui para mestrar Tormenta 20, que é o RPG mais legal do mundo. E não só o RPG mais legal do mundo, como está se tornando o cenário de RPG mais completo do Brasil. E eu não estou falando só dos criados no Brasil, nem traduzido vai poder competir com a gente. Toma essa, tá? Eu traduzi, muitos anos atrás eu traduzi o cenário de RPG mais completo que existia no Brasil, que era a Renda de Ferro. O Guia do Mundo do Renda de Ferro tinha tanta coisa, uma tanta coisa, que eu pedia ajuda de vocabulário de administração para o Guia. E o Guia achava que eu estava fazendo uma tradução por fora, para uma empresa. True story. Reinos de Ferro, essa merda. Mas, cara, Reinos de Ferro ficou para trás, cara. Arton vai ser o cenário de RPG mais completo já publicado no Brasil. É tudo por causa de vocês, cara. Está ficando foda para caralho, para usar uma expressão polida. E assim, ó, que porra é essa? O que é isso? O que é cenário de RPG? Vai em catars.me barra Arton que tu vai entender. Mas, por enquanto, o que eu posso dizer é o seguinte. RPG é um jogo de histórias. Eu, como mestre, eu proponho uma história, mas eu só proponho o início. Quem decide como ela continua, quem decide que ela termina são os ações dos jogadores. Para o Fábio Louros, que não é? Boa noite, mitológicos e mitológicas do Brasil do Mundo. Eu sou o chefe, narrador de League of Legends pelo Riot Games, podcaster nos estúdios Flow, no MD3, youtuber, streamer, um monte de coisa aí. Mas nada disso importa, porque no dia de hoje eu sou o Ignis Kray, paladino e cavaleiro de Teatis. Mudador da Ordem da Cavalaria de Redenção e cada vez mais revoltado com o panteão artoniano. Apoiador também, né, do maior financiamento coletivo da RPG, que existe, que inclusive já bateu mais da metade das novas metas estendidas. De aí, seis de um total de, sei lá, onze, eu acho. Eu não sei como é que tá, mas já passou da metade. E eu fiquei muito triste, porque a adição que eu dei e sugeri não entrou nas metas estendidas. Pois é. Eu pleiteei a tua adição. Eu não lembro o que foi. Era Área de Tormenta. Área de Tormenta. Ah, mas é que aí é outro livro. Ah, pô. Muita gente tá pedindo coisa dos deuses. É a mesma coisa ali, ó. Muita gente tá pedindo coisa dos deuses. Pessoal, a gente não faz coisa meia boca. Assim como a gente não lançou um reino que outro num livro compartilhado, quando for ser uma coisa dos deuses, vai ser um negócio completasso. Sabe? O pessoal vai se converter real. E a gente vai ter um processo foda. Eu já falei que a gente tem que abrir a igreja da Tormenta com os vinte deuses. É verdade. Bom. Bom, já tem casamento. Pois é, eu já casei uns quantos, cara. Mas, ó, ó. Então, hoje teremos só isso aqui de jogadores. Então, Karen. Olá, pessoal. Eu sou a Karen Soarelli. Escritora de literatura fantástica. Editora da Chefe da Jambô. E apoia o financiamento coletivo da coleção Arton. Êêêê! Mas não é só... Aliás, deixa eu falar. Ah, tu tem uma coisa pra mostrar. Sim, tem uma coisa pra mostrar. Nós finalmente... Que por incrível que pareça não tem nada a ver com a coleção Arton. Não, mas... Peraí, deixa eu falar com a coleção Arton primeiro. Finalmente colocamos o Goblin do Cantinho como recompensa a Dom lá no financiamento coletivo. Eu tô há meses com esse Goblin. Eu já cheguei a mostrar ele aqui, eu acho. Mas se vocês voltarem no passado, antes mesmo de eu mostrar, em vários momentos ele aparecia aqui no fundo, na minha estante, sempre de easter egg. Eu não sei se alguém reparou que no meu cantinho tinha um Goblin. Mas ele tava há muito tempo. E muito feliz em poder mostrar isso pra vocês. Então, Goblin do Cantinho é real. A pelúcia pode estar na sua casa. Ele tá lindo, 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 lindo. Além disso, temos livros... Fim dos Tempos é um livro que está disponível na campanha, no precinho. Tem vários livros que estão com prancias muito especiais. Tem Fim dos Tempos, tem o Sua Aventuras, Tormenta 20. E tem quatro versões do nosso livro básico, né? Tormenta 20. Então, esse é o melhor momento pra quem tá de fora entrar em Tormenta. Tormenta e quem tá dentro, eu aproveito pra completar a sua pergunta. Mas eu tenho outra coisa pra falar, além disso, que o Gui já deu spoiler aí, que é sobre a caneca de Fim dos Tempos. A caneca de Fim dos Tempos... Eu passei um bom tempo lidando com o fornecedor. Art vai, art vem. Eles reclamaram da arte, falaram que ele é um vetor. E eu fiquei martelando, falando... Não, mas essa arte tá em excelentíssima, altíssima qualidade. Imprimam aí, que vocês vão saber. Eles, tá, que pantone que você quer? Deu, ai, meu Deus, não tenho uma amostra para o Antone. Ligo eu pra gráfica. Ou... A gráfica que nos atende aqui de Porto Alegre, né? Porque o fornecedor da caneca é de São Paulo. Oi, me empresta sua amostra para o Antone? Não, eu não vou imprimir nada para o Antone com vocês, não. Eu só quero amostra emprestada mesmo. Pra olhar, amostra para o Antone é tipo amostra de tinta de parede. Pra olhar, pra escolher, pra definir, é isso mesmo. E eles já nos mandaram... É um protótipo, entre aspas. Porque tá aprovado, então é exatamente isso que vocês vão receber na casa de vocês. Eles estão aqui na minha mão! Tá aqui, ó. Caralho! Caralho! Talvez não dê pra ver muito bem por causa do brilho, mas a gente tem umas fotos também que eu vou mostrar depois. Mas ficou... Nossa, ficou foda. Tá absurdamente foda. Ficou lindo. Tá surreal, tá incrível. Tá absurdamente foda. Nossa, tá muito bem feito. Tá foda, tá foda. E aqui os cães das colinas. Puta que pariu, tá do caralho. Tá muito boa. Ai. E é pra colocar em um jeito que não pega as luzes em volta. Viu? A gente falou, a gente falou que quem pedisse, quem comprasse a caneca não ia se arrepender. Ó, ó como vai ficar foda. Foda, foda, foda. Ficou linda demais, a gente já deu ok. Finalmente conseguimos dar do ok pra eles. Estão produzindo em breve essas canecas que estão aqui pra gente mandar pra vocês. A parte mais difícil já foi. Então, estão quase lá, gente. E quem pediu sua caneca, pode comemorar já, que daqui a pouquinho lá tá chegando. Quem não pediu sua caneca, sinto muito. Não sei se vai voltar a existir algum dia. É isso aí, a gente já fez. Mas vocês podem entrar na coleção Ayrton e ver outras coisas que são exclusivas e que nunca mais serão feitas. Como a pelúcia do Goblin do Cantinho, a estátua da Valkyria, a algebeira do aventureiro. A de cabeça não lembrou de tudo. É, perguntaram aqui no chat do Goblin do Cantinho se ele vai estar disponível. Pessoal, o Goblin é um exclusivo da campanha. Se sobrar alguma coisa, ele pode ir pra loja, mas vai ser super poucas unidades. É só realmente o que porventura sobrar e a gente não garante. Então, assim, o único jeito de garantir é na campanha. É, vai ser bem difícil. O que que acontece? A gente faz um pouquinho a mais porque às vezes extravia. Às vezes vem algum defeito. A gente troca pra quem garantiu na campanha. E aí, se for da causa sobrar, aí eu vou querer um pra mim. Aí, se for da causa sobrar mais um, aí o Gui vai querer um pra ele. Aí, se sobrar mais um, a Gaia vai querer um pra ela. Então, eu acho que é uma obrigação a Gaia ter um. É, o primeiro é pra Gaia, né? Eu não sei. A Nimoê, a minha gata, tem que ter um também. O Ritz também. Então, essa aí já fica. O Ritz também, aqui, ó. Então, é um... Ó, vamos, vamos, vamos lá. Tem um monte de fanático. Pois é, hoje tem um. Ah, sim, mas nada disso importa, porque hoje sou elareando por fúria. Não sei onde estamos, nem o que estamos fazendo, mas... Seja um revendedor de um pó de por fúria. Ó, eu tenho uma dúvida real. E talvez isso não seja legal eu falar ao vivo na live. Mas é uma dúvida que eu já vi pessoas na vida real perguntando. Os add-ons, tu precisa comprar um produto básico? Ou tu pode comprar só o add-on? Não, antigamente era assim. Então, não é uma dúvida boboca. Porque era assim. Mas nessa campanha, a gente simplificou. A gente mudou algumas coisas na logística, que é uma história mais complexa pra falar agora, mas tá tudo na página. Os textos são também explicativos, são bem transparentes. Pode simplesmente, por exemplo, ah, não quero livro nenhum, foda-se, não gosto de ler, acho coisa de nerd. Mas eu acho o Goblin fofo, quero o Goblin do cantinho. Pode pegar só o Goblin do cantinho. Inclusive, a gente não achou pelúcia de Goblin à venda por aí, não existe. Não tem. Não existia. Porque agora existe por tempo limitado. Bicho de pelúcia legal de verdade, não é fácil encontrar. Agora que as pessoas estão procriando a torta de direito, todos os meus amigos têm filho, cara, tipo, às vezes, ah, uma pelúcia bonita, cara, é tudo um urso mutante, cara. Legal, é bizarro. Bom, pessoas, eu sou o Guilherme Desvaldi, diretor-geral da Jambô, autor de Tormenta 20, Ordem Paranormal. O pessoal tá pensando, pedindo link. É porque não tem Kátia, a Kátia é a linkeira oficial. Vou colar aqui, deixa eu ver se eu tenho... Alguém se importa com a minha apresentação? Não, não. Desculpa, vai lá. Não, vai lá, vai lá. Enfim. Olha, eu colei o link aí pra vocês, tá? Não, definitivamente. Coitada. Vou tentar o Arius, já que... O Arius é um minotauro nobre, e ele tá tentando publicar um livro há muito tempo. Ele tá tentando ir pra Gazeta do Reinado. Ele tem algo a revelar ao mundo, mas teremos que esperar. Acho que hoje não vai ser também. É assim, ó, spoiler. Não vai ser hoje, meu amigo. Um dia, um dia. Mas é isso, o Arius, ele é legal. E o Arius... Não, não. Enfim, próximo nível do Arius, ele vai ganhar RPG. Eu só falo no chat. O Arius vai ter que fazer um financiamento coletivo. Sim, exatamente. Pra conseguir falar o discurso? Não, pra publicar o livro. É que o Leonel sabe o quanto difícil é publicar um livro. Então ele não vai deixar o Arius simplesmente porque é publicar um livro. Ele tá botando as barreiras da vida real, né? Depois que tu escreveu, na minha experiência, tá? Depois que tu escreveu, depois que foi diagramado, depois que tu foi pra um evento lançar o livro, depois disso, na minha experiência, é dois anos. Dois anos e uma mudança de editora. Bom, mas pessoas, vamos de fanart. A gente tem bastante fanart hoje. E tem hoje, hoje, só hoje, no final das fanartes vai ter uma surpresa pra vocês. Ah, verdade. Deixa eu falar uma dúvida aqui que é bem legal, do Alan. Irão disponibilizar as atividades em Vectora? Gostaria de... Assim, provavelmente sim, mas no livro do Fim dos Tempos. Livro 2, né? Livro 2 de Fim dos Tempos. É, o livro 2 de Fim dos Tempos vai ter atividades em Vectora, em Valkyria também, claro. Mas vai ter em Vectora. Alguém perguntou de regra de negócios. As regras de negócios vão estar no livro 2 de Fim dos Tempos. Porque é bem... É um material que foi feito pra Valkyria. E, na verdade, na verdade, na verdade, o livro 2 de Fim dos Tempos vai ser uma descrição de Valkyria quase tão completa quanto o livro de Valkyria. Vai faltar algumas coisas que, eu juro que isso não era pra ser um jabá, mas eu me dei conta de pra onde é que eu tava indo. As únicas coisas que não vai ter no livro de Fim dos Tempos, o Arco 2, vão estar no Atlas de Arco. É, e lembrando que o Arco 1 já tá disponível e na campanha tá com um preço super especial. E isso é um jabá, mas é uma vez de utilidade pública, porque realmente tá valendo muito a pena. É, quer comprar, cara, quer comprar, compra no financiamento, que vale muito a pena. Inclusive, ó, última coisa antes das fanarts. Eu vou dar aqui o meu conselho, tá? O meu conselho de Leonel. Isso quer... Ah, o que eu aconselho pegar na campanha? Eu aconselho pegar o nível mais alto de tudo. Porque foi tudo feito com muito carinho, tá muito, 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 muito foda. Vou dizer assim, Leonel, o nível mais alto de tudo não rola. Eu quero jogar em Arco. Ó, o econômico é Tormentinha, que é a edição... O Tormento é a edição econômica, que é muito... Tem tudo que tem no livro básico. A versão digital do Atlas do Ameaças. E o livro de Fim dos Tempos, pra eu ter o que mestrar. Tá? Agora, o que eu recomendo é... Versão de luxo do Tormenta 20. Nível 3 da campanha. Do Atlas e Ameaças. Goblin do Cantinho. Porque quando tiver planejando a aventura, tu vai chorar, porque é um trabalho ingrato de mestre. Tu vai querer uma coisa fofa pra Brasileira. E o livro de Fim dos Tempos. Daí tá comprado. Olha só, Célio Logan, no chat, falou que comprou seis canecas. É uma pra mim e as outras é presente pra mim e o meu grupo. Muito bem. Maravilha. Sigam o exemplo de Célio Logan e comprem seis Goblins do Cantinho. Não, tô de sacanagem. Mas comprem, assim. Comprem os livros. Pensa assim, tipo... Ah, vai dar pra sobrinhos, compra um Goblin do Cantinho pra casa. A Velsa te disse assim, é a última coisa que eu vou falar nessas fanatas. Se tiver que vender minha casa, pelo menos tem um Goblin do Cantinho pra me abraçar. E um Flash de Fogo pra me defender. Aí eu sugiro pra ela, mora embaixo do Flash de Fogo. Sim, dá pra te apregar de chuva, de graniza. Bom, vamos, pessoas. A Story 5 nos mandou esse Tillian. Tillian com chifre. Com o bandolim, o alaúde. E com o escudo ali atrás. O escudo ali atrás. Foi sensacional. Tinha uma legenda. Tinha uma legenda que era o Tillian. Tillian de um chifre só tentando aprender a usar o bandolim. E depois ele ia surfar com o escudo. Alguma coisinha. Alá, lá, lá, lá. Se eu jogar o escudo e sair tipo... Ó, ó. Eu quero deixar claro que essa é a fanart mais realista que a gente já recebeu. Porque isso é o Tillian tentando fazer um barcote. Que é difícil pra caralho. Todo mundo tá aprendendo. Tem dificuldade com essa bosta de... Mas é, mas ó. Aí eu me compadeço de ti, Tillian. Vamos adiante. A Velson te fez... Algo que ninguém aqui vai saber o que é, porque a Kati não veio. Pois é, cara. Eu acho que eu vou cancelar essa fanart e deixar pro episódio seguinte. Ó, tá. Eu já sei. Eu já sei. É aquela cantora. Katy Perry. Boa, boa. Isso aí, cara. Foda. Tá linda a kick versão Katy Perry. Que é a cantora que a Kati gosta, né? Ela sempre fala. Aham. Ela tá muito bonita. O que quer que seja é muito bonita. Não, tá muito foda a arte, cara. É muito foda mesmo. Só que a Kati saberia qual é o álbum, né? Que é a referência. Ó, aqui temos... Agora o chefe vai ficar feliz. Chegou a cartinha de Spellfire do Ignis. E olha, já com a arte atualizada, tá? Porque tá sem o escudo da Metal Arco-Íris e está só com o escudo de Asaga. Ah, é verdade. Pode crer. Olha, tem uma cricinha com o tempo. Não vai se salvar. O escudo agora vai dar uma alcance muito maior. E o Macarito vai ainda trazer ele também. O Macarito vai segurar a cara. E vai trazer pra levar uma borro doada. Foda, foda do caralho, eu vi. Ah, desculpa. O Ignis Spellfire é do Jacal e Lustre, que tá fazendo toda a série de Spellfire. Aqui o Douglas Aguiar 20. Nossa, você tá muito bom. Muito bom. É ruim! Nossa, isso aí. Muito bom. Cara, tá maravilhoso. Ó, o Gilda 42 falou assim, dá pra aproveitar essa arte e fazer a carta do rito de Spellfire também. Muito bom. Que tudo isso é que é Spellfire é? Um recortinho. Um recortinho. E a carta da criança correndo. Criança fugitiva. Criança apavorada. Se fosse bem, Spellfire ia recortar a carta da criança com medo. Ia ser tipo a carta da magia medo. Sim. Ia ter o escudo, o Ignis, o rito e a criança. Exatamente. E se perigasse, pegava só a cara do Ignis e ia ser Tchats. Sim, eu ia falar, tipo, os olhos dele tão brilhando e ia se recortar só que assim, ia ser tipo assim, a luz de Tchats. Vamos lá. Nossa, essa fanática aqui tá fenomenal. Cara, essa tá extraordinária, cara. Tá muito forte. Cara, assim... Inclusive, eu acho que na próxima sessão a gente tem que fazer um rollback e deixar a Cátia e o Leonel refazerem essa cena. Por quê? Porque ela precisava de mais profundidade. A galera ficou muito zaralhando com a perda do... 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 Do Alahud. O pessoal ficou tentando impedir. Era pra ter sido muito mais profunda do que foi. É, e aí todo mundo começou a falar ao mesmo tempo e eu... Eu nem sei como que o Tillian se sentiu. Se ele falou alguma coisa. Não, não. Mas o Tillian falou bastante com o... Com o Frandak. Ou o Zonzi Boru, um dos dois. Sim, sim. O Frandak. O Frandak é o Ares. O Zonzi Boru é a Ares. Bom, aí tá o momento que o Ares perdeu mais um pedaço. O Ares tem um problema com completismo. Ele não consegue ficar inteiro. E essa é do Tero Desenha. T-E-R-O Desenha. Ó, uma coisa eu posso falar. A história da Revolta dos Treze existe desde 99. Que é Valkyria, Tillian e o Terceiro. Nunca teve tanta arte do Tillian como nessa semana. E eu não tô brincando. Porque eu acho que a gente tinha uma arte do Tillian antes. Que era aquela da Erika. Eu procurei tanto mais artes do Tillian. Assim, e essa semana foi... Quintuplicou as artes do Tillian. Vamos lá. Falando nisso. Aqui temos os cães entregando seus... Não, esse aí é no... Peraí, eu tô brincando. Isso é o discurso da rainha. Ah, sim, sim. Aham, tá. Tem uns... E tem um monte de easter egg aqui. Tem, tem uns dividir. Aham, tem o Torque. Tem o Torque. Eu não sei se a gente chegou a mostrar na live anterior a outra versão dessa ilustração. Tinha uma versão que a Vanessa tava falando pro... Mas tá aqui, ó. Mas tá aqui, ó. A Vanessa tá apresentando o... Não, mas tinha um balão de fala, assim, de Zé. Ah, sim, eu vi essa. Mas aqui, ó, tá a Vanessa apresentando o Valen. Ali, acredito que seja o... O Nash. O Nash, é. Aham. O Zé Vedaya. Aí tem o Torque ali atrás, eu não sei se... É a Drica ali atrás. Drica do Light. Nossa, cara. Pode crer. Nossa, é verdade. E esse desenho, ele é 3D, né? Ele tá aqui até com a tesoura que ele usou. Sim. O escudo é... O escudo e os chifres do Arius. E tem mais coisa aqui também. Sim, e tem o Goblin do Cantinho. Onde? Tem. Tem atrás do Zé Vedaya. Caramba, é verdade, cara. O Goblin do Cantinho. Muito foda. O que mais é 3D aqui? A Ayla também, eu acho, né? Os castelos são todos 3D. Eles estão em cima da... Ah, é verdade. Nossa, caralho. Nossa, né? Todas as casas são 3D. Aham. Caralho, velho. Como é que a gente vai publicar isso no livro? Tem que fazer o resíduo aqui. É, você abre e a página solta assim, ó. A página pula na sua cara. É, porra, foda, cara. Depois de lutar 20 anos pelo verniz localizado, o próximo é o Douradinho no título do livro e o terceiro vai ser esse. O terceiro vai ser o Pop-Up. Esse é do Larbos de Aquitano. Muito legal. Vamos adiante. Aqui temos do Cordeiro Maneiro. Não preciso nem... Eu já reconheço o estilo do Cordeiro Maneiro. Ele fez as reações da Cate. É, meu... Tipo assim, além daqui que tem a Cate também. Sim, velho. Ah, nem precisa a Cate estar aqui hoje. E tem o Cordeiro Maneiro também, ó. Que ele botou ali, ó. Sou eu, tá? Naquela de baixo ali. Muito bom, cara. Muito bom. Ah, tem a mensagem pra ela também. Mas a gente vai ter que mostrar também pra ela depois. Né? Ela não merece. Bichinha. Bom, esse é o Cordeiro Maneiro, como eu já disse. E esse é o arroba dele. Adiante, temos outro momento envolvendo o encontro com o Tillian. Cara, esse... Essa fanart tá muito legal. Tá maravilhosa. Mas... A fanart em si não é o melhor. O melhor é a piada que a Velsund fez. Que ela... Porque alguém falou, ó, que dó da bichinha. Daí ela fala, dó? Quem tem dó é a Laúde. Nossa, e a gente não tem mais a Laúde. Nesse momento o Rex tava puxando ferro. Ah, daí de repente até ganhou uma força a mais. Sim. Genial, cara. Genial. Essa é do Vitor Lousado. Que vocês já conhecem. Inclusive vimos a arte dele na caneca hoje. Aqui temos uma Ayla. Do Ben Pita. Ben... Caralho, eu não tinha visto essa não. Isso aí tá muito bom, porra. Meu, eu tava tentando... Desde que eu vi essa arte... Uns dias atrás. Eu tava tentando definir. Eu não sei o que que é. Mas essa Ayla. Tá muito Ayla. Ela tá extremamente Ayla. Na minha cabeça, o olho e a boca dela são exatamente assim. É porque ela não é... Ela é bem não humana, né? Uhum. É muito bom esses olhos de gato, esses dentinhos. Não, e a pose, cara. Sei lá, tu sabe que a Ayla, quando ela tá meio que batendo papo, meio que ela tá fazendo essas coisas, sabe de ficar de cabeça pra baixo? Aham. Aham. Sim. Muito bom. Tem que incorporar isso aí. Eu vou começar a girar, acho que mais provável. Posso tentar girar a tua câmera. Ô, tu pode virar a tua câmera também. Experimenta. Tipo... Ó, tá funcionando. Efeitos especiais. Hollywood chora. É a Top Gun, cara? Vai lá, ela é a Top Gun. Vamos lá. Vamos adiante. Ó, essa aqui eu adorei. É do Diego Castro Arte. Arte. Nossa, eu não tinha artigo essa. Que incrível. Tá muito bom, cara. Muito bom. Que bonitinho. Ah, é o que eu... Durante a live, que queriam a fanart do Ares com a cabecinha deitada no Chile. Como se fosse um cachorrinho. Ai, que lindo. Eu gostei muito desse Chile. Ele tá muito com cara de gnomo. Sim, sim. Tá. Inclusive, eu tenho um gnomo na minha casa, que é cara desse. Uma pelucinha de gnomo. Tem gnomo em casa. Eu tenho gnomo. Desculpa. Eu tenho poucas coisas, mas uma delas é um gnomo. Eu vi gnomos, né? Quem não tem um gnominha em casa? Eu não tenho, porque os gatos caçaram. Aqui é a score 5, que apareceu hoje já, com outra Aila. Aham. Linda, linda. E essa é a aquarela. Pelo que eu me lembro no Twitter. Roda, essa é incrível. Aquarela? É, ele pintou em aquarela. Isso aí tudo é aquarela. Nossa, é verdade. Agora eu tô vendo ela em maior. Caramba. Ficou lindo. Adorei esse cabelo. Essas asas. Eu sou, eu sou, aquarela pra mim é, agora eu tô vendo ela grande. As asas brilhantinhas ali. É, a parte mais legal é o cabelo, tá lindo. Sim. Eu, assim, adoro arte digital, adoro vários tipos de arte, mas aquarela no papel pra mim é... Sim, eu gosto muito de aquarela no papel. Agora, o que não adianta, eu sou sucker, é pintura que, eu não sei se aquilo é óleo ou é têmpera, mas pintura de capa de quadrinho italiano dos anos 70. Nossa, Leonel, pelo amor de Deus. Não podia ser algo mais específico? Podia, mas eu deixei no geral. Eu gosto tanto disso que o Instagram me sugere contas só disso. Porque a moral é que era quadrinho na Itália, é tipo mangá, é publicado semanalmente, e é tipo assim, uma indústria absurda. Então, quando eles faziam a capa pintada, tem tipo infinitas capas pintadas. Tem tipo artistas bons que viveram a vida inteira só de fazer isso. Mas, enfim, essa foi a minha rant do dia. Tem uma grande produção, né? De tudo, de quadrinho. Inclusive, quadrinho da Disney, Super Pato, é italiano, por exemplo. Falando em quadrinho... Me deixa só chamar atenção pra essa mão que tá linda. Ah, passou. Passou. Passou porque a gente até estourou o tempo. As artes hoje estão... Ah, tá difícil de acelerar, tá muito bom. Esse aí tá muito legal. Aqueles mangás de post, né? Esse é do... Ó, o Insta dele, ele botou ali, mate underline arts 12. Fazer mate porque ele é Matheus. Isso tá muito islandante. Total. Inclusive, eles estão, né? Jogando. Basquete, exatamente. Quer dizer, ah, ela tá tentando. Muito bom. O Ignis é o juiz? Sim. Eu não entendi se o Ignis é o juiz, eu sei que tá só da torcida. Porque ele tá do lado da Kiki torcida, né? Pois é. Não, mas ele tá com um apito na boca. Ele tá com um apito. Pode ser líder de torcida. Tipo assim, de coordenador. Eu não entendi se é juízo, se ele tá só no... Acho que a Kiki é líder de torcida. O Hexter e o Arius estão jogando um contra o outro. Ah, ela tá no time do Hexter, né? E a Kiki tá torcendo pro Arius. Ah, sim, por causa das cores, sim. Os azul contra os vermelhos. E o Ignis é juiz, sim. Acho que é juiz, né? Eu acho que tem uma cobrinha que torce pro outro time ali. O vermelho. A Tílian e a estátua de Valkyria. E o Tílian já com os presentes, né? Uhum. Muito foda, cara. Em perspectiva. Uhum. Muito bonito. Foda, tá absurdo. Muito bom. Esse é do Vitor também. Inclusive, eu vou mandar uma mensagem pro Vitor. Vitor, tu vai receber uma mensagem. É pra aquilo que a gente tava falando ontem? É, isso. É aquilo. É a tua ideia. Ih, cara. Essa é a ideia da cara. O que que é isso? Isso é uma concertina que o Diego Massa desenhou como uma sugestão de novo instrumento pra Kiki. Ah. Ah. Me, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que, óbvio que o acordeão também, mas eu acho que esse instrumento que tem, tipo, em polca ou em música roma, né? Tipo, cigana. Eu acho que é, né? É, tipo, é um instrumento foda com um som bem específico. Sim, eu já vi isso, mas não vou saber... Eu sei que no forró tem muito disso aí. No forrózinho... É uma sanfona, mas a sanfona é maior, né? No negócio assim. Sim, sim. Ah, sim, tipo uma sanfoninha, assim, né? É, ela tem um som pro pessoal que vê Only Murders in the Building. Ele toca uma concertina. Bom, o Victor é lá que tá explicando ali, então, acompanha o chat. Eu não entendo nada de música, mas eu adorei a tirinha de couro. Uhum. Tá muito bonito. É muito difícil fazer essas coisas. Ó, ó, o Matheus voltou com outra... Muito bom isso aí. Eu acho que esse foi anterior, inclusive. Eu achei muito legal. Tipo, pra mim o Hexor é o protagonista da história porque ele tá de vermelho. É verdade, o Arius é o ioga, porque tá de azul e com cabelo... Não, o Arius é o bonitão que não dá bola pra ninguém, entendeu? A Ayla é a patricinha que fica humilhando os outros. E a Kiki é a principal mulher, né? E o Ignis é o assustador ali. É, tipo o Rick de Phoenix, tá ligado? Sim, o Gris é o misterioso, é o indeciso misterioso. É, o indeciso misterioso. E aparece nas rodas que precisa, tipo lá, só que... Ele é tipo aqui, não, não. É muito mais forte que o protagonista, mas não levanta um dedo pra fazer alguma coisa. Exatamente. Eu tô rindo das cobrinhas aqui. Sim, cada cobrinha é um... Tem a cobrinha dos bandidinhos, tem a cobrinha chique, tem a cobrinha punk, tem a cobrinha hippie. Sim, a cobrinha hippie é top, cara. O que é aquela cobrinha que tem um negócio no olho, assim? Parece o... Um ciclope, né? É uma cobrinha nerd. Tá fazendo cosplay. Boa, boa, boa. Vamos lá. Aqui temos também o Douglas Aguiar. O Ignis de Super Hero Pose. Tinha uma criança ali embaixo? Que fofoda. Tinha. Não tem mais. Muito bom. Ah, tá entrando no... Tá roubando o nicho do Vingador de Valor. Só que é Vingador infantil. É muito bonitão esse Ignis. Quem vê pensa até que ele bate em... Pois é, né? Parece que é mó agressivo. É o super herói dos pais. Os pais chamam o Inglis. Exatamente. É a Super Mini, tá ligado? Ignis, me ajuda! Vem cá quieto! Ai, que... Olha o que a Velson te fez. Cara, eu pedi e veio na horinha. O Friendship is Magic do... Do Arius, cara. Eu achei legal que... Eu não conheço muito esses... Esses unicórniosinhos. Eu sei que são famosos, enfim. São pôneis. Mas é isso, pôneis. Geralmente eles têm um coraçãozinho, uma coisinha ali, uma tatuagem, né? Uhum. Achei bem bonitinho o fogo. O fogo. Uhum. Adoro o metá-arco-íris, que é literalmente um arco-íris. Aqui. A gente tem aquela arte do Diego, agora em mais detalhes e separado em partes. Agora dá pra ver. Ó, e o outro lado. Claro, pra ver melhor tem que ir no Twitter dele mesmo. Diego B Massa 1. Agora ela está finalizada e aqui tem um detalhe também. Um zoom. Ainda não sei porque que o irmão do Ares está comendo um cavalo. Pois não, é fome. Está com fome. Isso é muito... É muito aquelas pinturas de... De mitologia grega, sabe? É cronos devolando seus filhos. Uhum. Pode crer. É tipo pintura barroca mesmo. Caralho, velho. Agora, avançando... Velsen continuando com o seu botão de metas dos cães. Cara, seria incrível porque... Imagina um... Velho, fica essa ideia. Pra alguém, é um golem bardo cheio de instrumentos saindo. Tá ligado? Fazendo um mega combo, porra. Combo musical. Quando eu vi isso, eu pensei... Imagina que foda, cara. O golem que é o seu próprio instrumento. Sim, exatamente. E o seu próprio amplificador. Cara, foda. Tipo, porra. Épico. Não ia precisar de nada. Tudo ia sair dele, tá ligado? Tipo, um órgão. É tipo... Aí, essa aqui é... É tipo o... Meu Deus, eu esqueci o nome do personagem. É de One Piece. Tem um cara que comeu a fruta do diabo. Que dá um akuma no amigo e dá poder. Aí, o Apo. O Apo, ele comeu a fruta da música. Aí, o corpo inteiro dele é musical. Então, ele bate na boca e chega... Aí, a bateria... Os dentes dele, os dentes de teclado, tá ligado? Então, olha aí. É um golem, porra. É. Foda. Fizeram uma pergunta indiscreta no chat que eu não vou falar. Mas quem tá participando do chat pode aproveitar essas bobagens. Só quem assistiu ao vivo. Tá bom. Vamos adiante. Aqui, a gente tem... Valdo Desenhos. Ele mandou... A gente já tinha visto essa no... No episódio passado. Mas ele mandou aqui os... As etapas. Então, é o primeiro lápis ali. Depois o sombreado aqui. Enfim. E aqui, ele começou a... A pintar o fundo. Ainda tá... Tá no progresso. Incrível, cara. A roubadeira... Valdo Desenhos. Tá muito, muito bom. Assim, queremos ver inteiro. Os goblenzinhos em cima do outro. E... Isso termina nossas fanarts. Mas nós temos uma outra arte. Que não é um desenho. E... Leonel, até o comando. Cara. Hoje, na verdade, faz poucas horas. Recebi algo muito extraordinário. Então... Pessoas. Pra comemorar esse episódio... O episódio relax. De fim dos tempos. Não teremos só uma música. No fim das fanarts agora. Teremos um... Clipe. Então... Por favor. Por favor. De mantos escuros, ele chega pra arrasar. Sempre em destaque, ele é o cara. Olho nas pistas, sem dar chance ao azar. Ele vai pra cima, se prepara. Ninguém em ar tão, é tão legal assim. Nenhum herói nem se compara. Um soco veloz, um raio, enfim. Ele pode acabar com sua cara. Torro. Homem gorila de metal. Ele é mesmo maior. Torro. Ele não é um animal. Aventureiros corrom já. Ele chegou. Sem ódio ou raiva, você vai perceber. Ele só cumpre sua missão. Nem te conhece. Mesmo assim, vai te bater. Saiá da frente, ele é o chefão. Se você acha que dá pra encarar. Pense outra vez. Era mentira. Em uns segundos, ele vai te detonar. E vai explodir. Fuja, te vira. Preste atenção. Ele não gosta de vocês. É melhor fugir durante o solo. Pensei melhor se for em mesmo incomodar aventura. Aventureiros só atrapalham. Muito melhor é dar no pé se mandar. Por acaso, vocês não trabalham. Homem gorila nunca fez nada demais. Só quero um corpo de verdade. Vocês que chegam com conversas triviais. Aqui somos uma irmandade. Torro. Vontade de vencer fatal. Vai te mandar pro bananal. E muito em breve você vai se arrepender se sobreviver. Fica com essa. Cara, o Victor me mandou isso. Eu não sabia o que era. Eu sabia que era uma música. Eu não sabia a que era um clipe. E em sendo um clipe, eu não sabia sobre o que era. Eu fiquei... O maior hora tá falando o quê? Tá falando o bebê corisco de novo? Cara... Assim, eu tenho uma dúvida de verdade que me atormenta. Como que tem o stock footage, o vídeo genérico do gorila tocando em baixo vermelho? E é o mesmo baixo que o Victor tá tocando, cara. Sensacional. Sensacional. Como assim? Assim, é certeza de que ele por acaso se deparou com o stock vídeo do gorila tocando baixo e falou, hum, vou fazer algo em torno disso. É muito boa a verdade. Cara, assim... Deixa eu aproveitar esse clipe pra fazer um jabá de uma coisa, mas esse é uma coisa de graça. Então a gente pode fazer jabá à vontade. Que é Segredos de Arton. Uma série que a gente tá lançando muito legal. Fala sobre a história de Tormenta. Um monte de gente bacana tá trabalhando. Tem textos do David. Tem artes do Walter Pax, que é um artista sensacional. E tem o mestre Luriel. Sim, o mestre do Arius. Contando histórias. Escutem lá o mestre Luriel e tentem reconhecer. Ou como já dizem o mestre Luquiel. Alguém comentou que a voz dele é estranhamente parecida com a do Carlos Mutocajú. É, sim. Tá lá, youtube.com.br.jamboditor. Só chega lá, hein? Já tem dois episódios. Então, pessoas. É isso de fanartes. Continuem mandando suas fanartes pelo Twitter usando a hashtag Tormenta20. Mas, por enquanto, chega de alegria. Meu caminho é aventura, o perigo e a tensão. Nenhum medo me segura. Conseguir minha direção. Sonho com desconhecido. Com bravura e liberdade. Explorar essas masmorras. Destruir toda maldade. Hoje eu fui pego pelo fim dos tempos e não vou pra quejar mais. Hoje eu já sei que esse é o meu momento na maior das cavidades. Tem fada mentirosa, tem um guerreiro, soltura e uma medusa tocando um tamborim. Tem com ladrão de ramos, a gazeta do reinado e além de tudo isso tem um binotavo nobre, uma ave de metal e um mestre querendo ser ruim. Aprendendo cada história, explorando todo canto, os cães das colinas. Aprendendo cada história, explorando todo canto, os cães das colinas. Como é que são todos os jogos. A gente vai fazer uma coisa nos moldes do especial do Vingador de Val. que teve quando o Rex jogou sozinho, encontrando os vigilantes mascarados de Valcário. Nos moldes do jogo presencial que a gente teve na CXP, que também está no feed de Fim dos Tempos. Vocês já vão ver como é que é, mas para ficar registrado, vai ser uma sessão fora do tempo, não interessa quando que está acontecendo, mas na próxima sessão qualquer efeito que tiver acontecido, qualquer coisa que vocês tiverem descoberto vai estar valendo. E você não precisa se preocupar com ponto de vida, ponto de mana, considera que está tudo no máximo. Não, tipo, ah, fazer, ah, quero craftar uma coisa. Está fora do tempo, assim. Vai ser uma coisa mais simplificada, o jogo mais relax mesmo. Mas lei e ordem não perde hoje, porque, tipo, honestamente nem teria sentido. Vocês já vão ver. Mas, pessoas, é assim, eu faço muitos jogos que eu não ouço mais as músicas, então eu estou simplesmente confiando que funciona. Está funcionando, está funcionando. Os Cães das Colinas estão em Valcária. Vocês vieram pra cá, a maior cidade do reinado, provavelmente a maior cidade do mundo, atrás dos inimigos de vocês, a tripulação da Roca. Um grupo de clearing, criaturas vindas do éter divino entre os mundos dos deuses, com o plano insano de acabar com o tempo. Vocês enfrentaram já alguns membros da tripulação, vocês enfrentaram o oficial de segurança, que é o Sivarian, vocês enfrentaram a teóloga de bordo, a Lakshmi, vocês enfrentaram o mago de bordo, o Zardu, vocês conheceram o líder disso tudo, que é o doutor Artemus Vesper, oficial de ciências. Mas, não é só isso que vocês fizeram desde que começaram essa vida de aventureiros. À medida que vocês progridem nessa missão autoimposta, vocês descobriram várias coisas sobre vocês mesmos. Vocês sabem que Hextor era o amigo de vocês, ele chamou a atenção de Nimby, deus do caos. E, por causa disso, várias coincidências acontecem ao redor de vocês. Em geral, não são coisas horríveis e também não são coisas boas. Em geral, são coisas estranhas e, às vezes, inconvenientes, às vezes, irritantes. Por exemplo, o Ignis acabou de descobrir, faz poucos dias, ou talvez menos de um dia, que o criador dele, o Austerion Victus, ele tinha uma ligação com o doutor Vesper, eles dois se conheciam. E, aparentemente, ele fez, colaborou de alguma pequena parte com o plano do Vesper. Não se sabe. Vocês também descobriram que a Ilariana Cinzenta, que é a irmã da Ila, ela foi que fez os experimentos no Hextor, que transformaram ele parcialmente num monstro errante, numa criatura que se adapta às masmorras. Vocês descobriram que o Arius tem uma cópia, um clone, desculpa, um golem, um replicóide que estava aqui em Valkária antes de vocês chegarem. e que, enfim, interagiu com toda a nobreza de Valkária e, enfim, colaborou com coisas do próprio doutor Vesper. Vocês descobriram que a Kiki, que estava procurando a mãe dela, a mãe da Kiki era uma pesquisadora de masmorras, esse elemento que já tem a ver com a Ila Cinzenta e com o Hextor, era uma coisa que a mãe da Kiki pesquisava. E vocês, por acaso, descobriram as anotações da mãe da Kiki lá nas colinas centrais. Então, realmente, muitas coincidências, muitas coisas que se entrelaçam, nunca formando um quadro completamente coeso, mas desses pequenos encontros, essas coincidências, essas tramas que se enredam. Mas, enfim, isso são coisas para vocês descobrirem ou lidarem como vocês quiserem. Por enquanto, o que acontece é o seguinte. Como eu falei, hoje vai ser um pouco diferente. Então, em vez de eu propor para vocês, eu perguntar o que vocês estão fazendo, como eu geralmente faço, eu vou propor três cenas. Essas cenas acontecem, como eu falei, fora do tempo, não se preocupem, tipo, vocês não vão ficar atrasados para nada, também não vão poder se adiantar para nada. Eu não sei como que elas vão acabar e eu não sei quanto tempo elas vão durar. Não sei se vão durar dez minutos ou uma hora ou cinco minutos. Isso fica a cargo de vocês. Mas a questão é a seguinte. Arius, estamos na residência Paterfax. O Arius. Ah, desculpa. Vocês podem participar de todas as cenas. Nada é vetado. Eu só vou começar focando em um personagem. Tu está no teu escritório, Arius. Em algum momento do dia, então eu vou pedir para tu me descrever. Como é o escritório do Arius? Ele é parte da casa, só que o Arius fez uma reforma. Na verdade, a própria residência fez, atendendo aos pedidos do Arius. Então, ela tem uma abertura para a rua numa rua lateral. Imagino que a residência ela pega um pedaço de um quarteirão inteiro. Deve pegar uma esquina também. Então, não é na rua maior, frontal, é quase um bequinho. E aí tem uma abertura que dá para uma saleta com alguns bancos bem toscos de uns tronquinhos onde as pessoas se sentam e um balcão. As pessoas entram e elas são direcionadas pelo mecânico até o balcão onde eles falam, onde essas pessoas normalmente falam com o Arius. O Arius escuta os pedidos, as súplicas de ajuda dessas pessoas enquanto atrás dele... Ué? Aconteceu aqui. Peraí. Não, peraí. Peraí. Não faz nada ainda. Não faz nada ainda. Continua. Ok. Atrás dele fica a nada mais que a verdade. Normalmente pesquisando leis ou escrevendo os próprios relatos das pessoas para mais tarde a Ale e o Arius apresentarem isso, essa reclamação perante um lojo urbano. Seguinte, Arius. tu ouve uma batida na porta. O mecânico atende? O mecânico está em... É, está fora do tempo. O mecânico está operacional. Eu vou te pedir para tu atender também. Ok. Deus do céu. A primeira coisa que eu faço é ajeitar a câmera. Peraí que eu só vou ter que dar uma ajeitadinha aqui. Mas volta a frente. O mecânico abre a porta aí o Arius fala só um pouquinho. Ele está, tipo, varrendo, assim, passando... Estou terminando uma requisição. Cinco vias de protocolo carimbadas. Bom, Arius, o que tu vê é isso. O mecânico abre a porta, a porta dá aquele rangido e o que que ele vê. Só um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo, espera, espera. Já vai poder... Pronto, já pode, já pode falar. Estava criando combos, mas vou até fechar o livro aqui agora. Olá, Arius. Peraí, só um segundo, que eu estou botando o resto do pessoal. aqui. Seguinte, Arius, tu vê uma figura alta, um homem belo, digno, longos cabelos, não exatamente um penteado, mas amarrado parcialmente, uma voz que te remete à tua infância e à tua adolescência. Quem está ali na porta do teu escritório é o teu antigo mestre. Muriel. só um segundinho, só um segundinho, só um segundinho. Estou me esforçando muito para não quebrar. pô, vitor, eu deixei o cabelo crescer para que? Para esse momento. Tudo estava escrito. Para isso. agora sim, está todo mundo aparecendo. Agora foi? Agora foi. O pessoal está rolando o chat que vazou o link. A gente muda para isso. A gente muda. já mudamos antes. Luriel, e aí, me descreve o que que, como é que tu está, o que que o Arius vê e o que que tu faz? Arius, você vê na sua frente um elfo muito familiar vestindo roupas simples de alguém que viajou durante bastante tempo e que não teve muito tempo para acertar para descansar antes de ir direto aonde ele deveria ter ido. Ele está olhando para você esperando uma resposta. Estou nervoso de jogar com uma celebridade. Ok. Então está bom. Por acaso, você agora é um aventureiro tão importante que não convida mais seu mestre para entrar? O Arius está com o boquiaberto. Não é possível. Deve ser algum tipo de ilusão. Algum ataque de nossos inimigos. Ayla, Ignis! Eu falo isso eu falo alto para chamar meus amigos. Você! Eu vou me aproximando porque está tomando a forma de meu mestre. Eu boto a mão bem gentilmente no ombro dele. Arius, você não é capaz de reconhecer uma cópia do seu tutor? Faz tanto tempo assim? Não é possível que você não sabe se a cidade está cheia de cópias. Fizeram uma cópia minha, veja só. Por que alguém faria isso? Por que alguém faria isso? vocês ouviram Ayla e Ignis, vocês ouviram o chamado do Ares? O Iguin chega metendo o pé na porta. O que está acontecendo aqui? A Ela chega carregando uma tina cheia de água. Oi, Arias, está pegando fogo? Ataque na tormenta? Nada disso é que por um momento eu não não quis ousar que algo que algo de bom pudesse estar acontecendo comigo. Mas talvez talvez tenha sido só um susto talvez esse realmente seja meu tutor meu mestre o elfo sábio Luriel Quem? É possível que você não se lembre Ayla eu falo de todo momento. Ai que você fala tanta coisa às vezes é difícil lembrar de tudo. Eu tive o prazer de ser doutor do Jovem Arius há muito tempo. Parece tanto tempo assim na vida de um mortal como ele mas pra mim é como se fosse ontem. Ah, agora eu lembro você falou o nome dele várias e várias e várias e várias e várias foi muito prazer. Ignes, eu não lembro. Já pensou em ser um revendedor de um cole por púria? Isso é pra Laila. Ignes, eu não eu me assustei. Faz. Isso é é como se fosse outra vida minha. Eu sempre carreguei os pensamentos de Luriel dentro de minha mente e também de meu coração. Eu sei como é isso mas no meu caso é uma coisa. Mas nunca imaginei que fosse realmente estar frente a frente dele. Encarnioso. Luriel saiba que suas palavras nunca saíram de meus ouvidos e sempre busquei que minhas ações refletissem os ensinamentos que me deu. Luriel, como sempre você me honra imensamente com suas palavras. Foi um privilégio pra mim durante tanto tempo cuidar da sua educação. E por isso espero que você entenda que apesar de tudo eu estou aqui como seu amigo. não é possível não, Luriel eu não consigo me colocar como um amigo como um igual de você principalmente com sua voz de tutor. Peraí, Arias mas vocês do Império de Tauros têm escravos então literalmente seu tutor é seu escravo você está dizendo que você não consegue se colocar num lugar de igual que seu escravo? Não temos mais escravos no Império de Tauros felizmente depois da morte de nosso Deus que foi um um evento assás triste o Império de Tauros se viu forçado a mudar suas leis e métodos para garantir sua sobrevivência os senadores viram que precisavam da ajuda de outros povos baniram esse costume hediondo e admito que sim Luriel era um escravo de minha família e meu pai hesitou muito antes antes de de mudar seus modos ele ainda pensa como um minotauro antigo e é pelo que você falou sim parece mas você veio de lá de do Império de Tauros até aqui então deve ser uma coisa muito grave sim Arios precisamos conversar sim vocês estão literalmente no meio do escritório com a porta aberta ainda e tipo essa figura até destoante assim tipo nada mais que é verdade você assume o escritório hoje claro Arios eu estou extremamente confusa mas eu prefiro ficar de fora e você você vai adorar conversar com o mestre L'Oreal mas no momento acho que preciso escutá-lo antes de deixar que você faça suas infindáveis perguntas para ele vamos até a sala de chá número 32 da Cassita é L'Oreal tu vê eles vão te levando para dentro e tu vê aquela descrição é uma casa cheia de teia de aranha o chão range os tapetes são ao mesmo tempo de alguma forma empoeirados e um pouco úmidos um pouco desbotados pelas pinturas que parecem te seguir com os olhos quando tu passa de repente um barulho de asas sem que nada pareça estar voando não é linda? sim é fascinante muito bom ver que você está instalado com amigos tão leais Arios são são mais que amigos L'Oreal são minha família a única que tive de verdade não moro uma família aqui além de você eu como o Ignis disse é uma viagem longa desde o império de Tauron até o coração do reinado eu preciso perguntar o que veio fazer espero que não tenha cometido um crime em Valcari e precise de meus serviços legais porque como um devoto de Tana Tau você bem sabe eu preciso falar a verdade e eu não sei se eu sou um advogado muito bom eu não sou uma devota de Tana Tau não é não é nada disso não é nada disso porém me alegra ver as coisas que você tem as pessoas que você tem ao seu redor e principalmente a forma como você se sente em relação a eles talvez talvez isso torne tudo um pouco mais fácil Arios eu estou aqui não por minha própria vontade eu fui enviado aqui a mando do senador Glavos Gorgonhos do Itatius seu pai e eu espero que você entenda o quanto isso aparentemente é uma punição a mim também mas é algo que precisa ser feito Arios o seu pai ouviu falar que você chegou em Valcária ele ouviu dizer os relatos de Arios Gorgonhos do Itatius do Minotauro chegou a Valcária exercendo sua função de nobre exercendo seus ideais aristocratas usando de seu poder e influência trazendo orgulho com o nome da família mas então ele ouviu que Arios Gorgonhos do Itatius chegou em Valcária de novo ele ele havia achado que você tinha mudado tinha virado Arios que ele sempre sonhou que você seria um dia eu não acreditei e no momento em que ouvimos da sua chegada pela segunda vez era claro que quem chegou primeiro não era você de fato não é você que eu estou vendo agora não não era é como eu lhe disse a a duplicata as cópias feitas através de uma mistura avançada de magia e tecnologia são um artifício de nosso inimigo o vilão que estamos tentando enfrentar na verdade desde que eu vim para o reinado em busca apenas de estudar a tormenta para poder defender Tiberus e o que eu encontrei aqui foi outra ameaça ao nosso mundo talvez até maior e a história é longa mas este inimigo usa de vários truques sórdidos mas o mais baixo de todos foi fazer uma cópia minha pois ele conseguiu evidenciar ainda mais minhas falhas a pior cópia Arius eu te conheço há muito tempo eu sei bem de todas as suas falhas e suas qualidades e o Arius que eu estou vendo na minha frente tem as melhores de todas tem todos os valores tem todas as todas as coisas que eu sempre valorizei em você Arius é o que eu estou vendo agora e melhor eu não acho que eu seria capaz de ensinar você a chegar a ser quem você é hoje eu acho que o tempo que passamos juntos foi o tempo em que você aprendeu tudo que eu poderia lhe passar porém seu pai não pensa assim ficou claro que por mais estranho que fosse o senador Glavos parece decidido a não ter mais você na família ele me confessou que pra ele os relatos da cópia do Arius eram mais fiéis ao que ele esperava do próprio filho e talvez por alguma punição sádica por ter sido eu a educar você durante sua criação ele me mandou aqui pra te fazer uma proposta talvez seja a melhor maneira que eu possa colocar isso eu estou ouvindo o mestre Luriel eu espero que você saiba o quanto me dói ter que dizer isso mas como você sabe a lealdade ao dever é algo que eu prezo muito mas enfim Arius seu pai quer que você renuncie o nome da família ele quer que você renuncie aos seus títulos da nobreza do Império de Tauro e ele quer que você nunca mais diga que você é um gorgonhos do Bitatius ele quer que você nunca mais diga que você tem qualquer relação com a família dele ele quer que você seja o filho de alguém além dele em troca todas as propriedades em seu nome que já estão em seu nome permanecem sendo suas e estamos dispostos estamos dispostos não ele está disposto a te pagar uma soma de 100 mil tibares não isso não dá nem armadura da luz dobra aí assim o Arius de fato já tinha dito lá atrás que não usava mais o sobrenome mas o que o Luriel está trazendo é mais do que isso é fingir que isso não existe se alguém perguntar se não meu pai é o plebeus és ou e se em vez disso tudo a gente localizar o duplicato do Arius e Arius você tem uma possibilidade que o que todo mundo queria que é ter um clone que vai fazer a parte chata da sua vida enquanto isso você pode fazer a parte legal só que a única questão é que a gente não vai poder ficar saindo na gazeta do reinado porque senão todo mundo vai saber quem tem que sair na gazeta do reinado é o o Arius chato eu não acho o Luriel está muito confuso de ouvir eu não acho que isso funcionaria o senador Glavos foi muito claro ele tem toda a intenção de tentar cortar esse laço se a gente pegar a duplicata e levar até o pai do Arius a questão não é essa porque se é um pacto assim de dano emocional estou sendo muito especial e entendido nos últimos tempos imaginando na verdade não é nenhum impacto que isso vai causar para a sociedade mas o que você sente sobre isso o Arius seu pai não te quer mais ele essa proposta antes de tudo ela não me surpreende ele nunca dirigiu uma palavra de carinho a mim toda minha infância e juventude então não é estranho agora que queira falar comigo seja para tratar de um negócio Arius eu espero que você esteja bem claro nas consequências desse acordo Arius Gorgonhos do Bitatius passaria a ser quem quer que se apresenta como você você seria apenas Arius e lembre-se você é um servo da deusa do conhecimento você nunca mais poderia contar a verdade sobre quem você é ah entendi então a ideia na verdade é fazer exatamente o que eu estou sugerindo assim ele não é mais grave do que eu estava imaginando ele o pai do Arius ele não quer só tipo deserdar o Arius ele quer literalmente trocar o Arius por um vilão intergaláctico que quer destruir o mundo e ele acha isso melhor do que o Arius agora a gente vai ter que ir para tiveros Arius eu quero matar seu pai eu sei dessas implicações legais aí não não tipo de coisa de vilão intergaláctico você só sabe que surgiu um farsante e o senador maravilha é o farsante que eu quero eu não acho que o senador saiba de qualquer uma dessas coisas mas de qualquer forma as minhas instruções são muito claras Arius Gorgonius do Bitátio seria a nova essa nova pessoa e você poderia ser bem quem você quisesse o mestre L'Oreal por que que você está seguindo ordens desse péssimo pai eu trabalho com a família Gorgonius do Bitátio há muito tempo não você era escravo deles sim mas eu era um tutor tutores no império de Tauron eles não são tratados da mesma maneira que todos os escravos pelo menos eu nunca fui e de qualquer forma o senador me mantém por perto e o meu senso de dever me mantém leal às ordens e afinal de contas se não fosse eu seria outra pessoa e eu não acredito que nenhuma das outras pessoas que trabalham para a família Gorgonius do Bitátio seria tão gentil com o Arius não eu agradeço que tenha sido você mestre Luriel a me trazer essa proposta porque o senhor aproveita e já fica por aqui mesmo tenho certeza de que a academia arcana tem vaga para novos professores eu eu tenho eu eu já abandonei meu nome antes Luriel já deixei de ser Arius Gorgonius do Bitátio para ser apenas Arius foi um conselho de meu amigo Rextor ele não está aqui foi na verdade eu não sei o que ele foi fazer ele tem desaparecido várias vezes mas tem certeza que é algo bom e que ele poderia dizer para nós ele disse que eu deveria abandonar este legado e por um tempo foi bom ser livre de um passado mas eu voltei a usar o meu nome depois de ter algumas revelações sobre o meu dever sobre minha responsabilidade e é por isso que eu digo que a resposta para essa proposta é não eu sou tão membro da família Gorgonius do Bitátios quanto meu pai eu sou herdeiro de nossas riquezas e acima disso eu sou herdeiro de nossos pecados os quais eu devo redimir a revelação que eu tive e que me fez voltar a usar meu nome me fez voltar a ser um nobre é que não basta esquecer fingir que nada de minha vida aconteceu eu estaria apenas fugindo de erros que aconteceram erros que não podem ser ignorados erros que devem ser corrigidos cabe a mim fazer isso se eu renunciar ao meu nome estarei renunciando a minha chance de fazer o certo Arius talvez muito mais como seu antigo tutor talvez como seu amigo eu quero te dizer que pouca gente no mundo tem uma oportunidade tem a oportunidade que você está tendo nesse momento é longe de mim querer dizer o que você deve fazer ou não aí o mestre Loria olha ao redor você claramente pode tomar as decisões da sua vida porém você sabe melhor do que eu muito melhor do que eu talvez que seu pai é um homem muito poderoso e o que ele vai fazer quando souber da sua resposta está além do meu entendimento do momento porém eu sou obrigado dado a dizer que se você quiser podemos aumentar um pouco o valor deixe de acordo talvez por ter sido criado em uma mansão ter passado os verões em propriedades infindáveis ter tido todo o gorade que um pequeno minotauro poderia querer eu nunca aprendi a dar valor para a prata e o ouro mestre Loria isso pode ter sido uma falha em minha criação mas neste momento eu agradeço por isso eu sempre admirei tanto isso em você bom olha tem certeza você poderia muito bem pegar todo esse dinheiro e usar ele para viver feliz da vida com alguém que queira ter você na família não que isso seja uma família vale a pena ficar correndo atrás de um pai que está querendo te trocar eu não estou mais correndo atrás dele Aila quando chegar a hora eu vou correr para cima dele mestre Lorial diga para o senador Glavos que ele não precisa se preocupar com o que ele vai fazer comigo é hora de ele começar a se preocupar com o que eu vou fazer com ele pode dizer para ele que o hábil ser como ele é é culpa dele ele falhou na criação eu não sei se eu sempre eu não sei se o senador vê desse jeito para mim Arius é uma pessoa incrível do jeito que ele é mas Arius muita coisa mudou em Tiberus desde que você saiu não mudanças da cidade ou algo assim a forma como a sua família se comporta a forma como seu pai se porta ante outros senadores mudou ele realmente está decidido a ter um filho que dá honra ao nome da família ele certamente me orientou a tentar te convencer não vou esconder isso de forma alguma mas se existe uma última coisa que eu gostaria que você aprendesse comigo com alguém que existe há tanto tempo em Arton é que você não tem tanto tempo quanto eu para cometer tantos erros para viver tantas vidas e para responder pelos crimes de tantas outras pessoas Arius você deveria ser livre talvez eu fosse gostar da liberdade mas eu também aprendi outras coisas no real desde que deixei Tiberos e uma delas é que a liberdade deve ser conquistada eu preciso fazer isso preciso corrigir tudo que foi feito de errado e ao fazer isso ao fazer isso eu trarei a honra e a glória que a família Gorgonius do Bitatius merece meu pai não entenderá isso mas é apenas porque ele não conhece o verdadeiro significado dessas palavras Arius eu estou na sua família mais tempo do que você e se pela primeira vez em muito tempo eu possa falar de maneira absolutamente honesta não existe honra nesse nome mas deveria Lurial a ideia do Senado ela é boa representantes do povo escutando as pessoas se esforçando para fazer o melhor por elas em algum momento isso se perdeu mas eu vou encontrar de novo nunca imaginei que você fosse tão apegado ao império mas muito bem espero que você saiba que possivelmente esta vai ser a melhor proposta que você vai receber espero que você saiba que possivelmente a próxima pessoa a vir em nome do seu pai se houver eu não sei mas talvez não seja eu e talvez não seja pedindo e talvez não seja uma proposta já fomos atacados emboscados sofremos tentativas de assassinato isso já não me assusta mais Lurial e caso meu pai pense em enviar um mercenário um assassino diga a ele que um de meus clientes é Paolos o maior criminoso do reinado e do mundo de Arton eu estou acostumado a lidar com esse tipo de gente muito bem bom se não existe nada que eu possa fazer para te convencer eu preciso partir não não estou em Valcária passeio afinal por mais que isso me doa eu preciso voltar com a resposta espera um pouquinho mestre Lurial só porque eu sou um devoto de Thanató e somos por natureza muito curiosos quando você disse que a proposta poderia ser maior do que 100 mil de bares de quanto hipoteticamente você estaria falando bom já que você se mostrou tão resistente a proposta eu tenho permissão do senador Glavos a te oferecer até 150 mil de bares isso é uma quantia bastante considerável não sei se você tem ciência disso tendo vivido a vida inteira no luxo eu tenho para a maioria das pessoas é mais dinheiro do que se ver numa vida inteira de trabalho para como como parâmetro de comparação 150 mil tu compra um castelo pequeno 150 mil de bares de ouro 150 mil de bares mas um castelo do sabor ou um castelo castelo eu posso comprar minha própria loja minha própria franquia é um investimento você tem que fazer o dinheiro se multiplicar 150 mil a gente compra armadura da luz aí já está ficando bom essa conversa aí ela está pensando que ela sabe forjar a senhora do Ares 142 ali é uma armadurinha da luz nunca mais entra um dano que bom sobra 8 para o Ares sobra 8 para o Ares eu acho que me parece just de repente não é uma ideia um íris com a armadura da luz eu podia ficar mais atrás dele ainda do que eu já normalmente eu olho para o mestre Luriel e você precisa mesmo voltar precisa mesmo partir por acaso você trouxe o dinheiro o Luriel olha faz uma cara de tipo dando risada para a Ayla e comenta pequenina nobres não andam sempre pelo menos com grandes barris ou cofres cheios de dinheiro não em cidades grandes eu possuo uma carta de crédito assinada pelo senador em qualquer banco de Valcária isso é tão valioso quanto ouro eu começo a olhar onde ficam os bolsos na roupa dele e uma carta de crédito é muito mais fácil de ser roubada do que ela não está comigo no momento é o banco de bar ele é preparado para os grandes ladrões de Valcária mas ele é preparado para a Arya ele não é preparado para a Ayla ninguém é preparado para a Ayla eu vou me disfarçar de uma uma estatueta de ouro assim para ser guardada dentro do banco o banqueiro nossa que vamos 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 derretê-la junto com o resto do ouro Núriel aquilo que que a Ayla falou é verdade um dia nós vamos visitar a Academia Arcana temos um dever lá talvez um elfo com seu conhecimento sua sabedoria você certamente seria aceito como um professor lá ou essa cidade ela é é suspeito que seja até um pouquinho maior que Tiberus ela tem muitas bibliotecas se tudo der errado também dá para você se tornar um atendente do castelo do sabor ou melhor ainda um consultor do empório por Púria sendo que o Ares se você achar que tudo que você fez foi servir uma família escravagista por milênios você pode buscar a sua redenção a partir de hoje na ordem da cavalaria da redenção eu só quero dizer que como o Ares ele tem a educação clássica né mas de humanas um cara ultra formado em humanas trabalhar no castelo do sabor ou no empório por Púria me dar gatilho sim eu te digo assim Arius talvez se eu não fosse tão apegado ao dever isso seria interessante mas você sabe tão bem quanto eu quanto o dever pesa eu tinha esperança de que talvez você estivesse se livrado um pouco desses guerrilhões que construímos para nós mesmos mas a única coisa que posso te dizer Arius é que uma vida infinita como a minha vem como dever infinito e uma vida limitada com a sua vai ser um dever para sempre também esse cara esse cara é meio arrogante não gostei muito dele gostou sim porque as pessoas tem que ver o segredo de teatro exato Mestre Luriel que tal se o senhor começar a contar histórias na sua experiência ah mas eu contei vários o pequeno Arius sabia todas elas de cor entendo que você tem a seu dever Luriel acho que isso é mais uma coisa em que somos iguais além de nosso amor pela pesquisa e pelo saber você passou por coisas que eu sequer imagino e penso que deve saber o que está fazendo ao servir a família Gorgonius mas eu eu também tenho minhas responsabilidades eu nasci no ouro mas eram correntes de ouro eu estou preso a isso e e algo com o que eu terei que lidar mas antes que você parta eu gostaria de lhe mostrar uma coisa o que? eu estou escrevendo um livro mestre Luriel finalmente eu sempre soube que esse dia ia chegar bem o motivo talvez não seja dos melhores a verdade é que passamos por muitas coisas eu e meus amigos quando estivemos nas colinas centrais é uma região no reinado e bem eu quebrei meus atos contando a Tom este livro é parte de minha penitência essa cidade possui uma possui muitos goblins e eles uma parte deles inventou um tipo de engenhoca que pode passar letras para vários papéis é fenomenal eles por algum motivo não usam isso para espalhar o saber e a erudição mas sim fofocas Kiki adora eu irei ter com eles em algum momento e perguntarei se eles querem publicar meu livro eu espero que ele seja um sucesso eu gostaria que eu gostaria de lhe enviar uma cópia ele fala sobre a história de nosso império mas não a história que o senador glavos e outros contam a história real eu espero que você tenha certeza do que está fazendo porque você sabe que esse tipo de informação pode provocar consequências para todas as pessoas que estão ao seu redor e eu sei que parece que estou fazendo uma ameaça eu não sei se vão fazer algo mas eu conheço seu pai bem o suficiente para saber que isso não estaria acima dele eu agradeço pelo alerta muito bem bom o Luriel começa a levantar se me dão licença então foi bom vê-lo Arius é uma alegria vê-lo forte é uma alegria vê-lo esperto como sempre é uma alegria vê-lo simplesmente e eu espero que na próxima vez que eu ouvir o seu nome seja por um motivo que me dê muita alegria tanta quanto foi educar você eu diria para você tomar cuidado na viagem de volta mas sei pelas suas histórias que essa não será sua primeira jornada você já viajou pelas estrelas viajar pelas estradas do reinado para alguém como você será fácil não tem uma jornada eu temo o que eu vou encontrar no caminho principalmente no caminho do tempo ele vai depois assim que ele sai pela porta eu vejo para o lado e fala esse alfão não sabe de nada esse pessoal que vive demais muita ladainha só que verdade é que eles não dão valor nem para a própria vida o cara está lá eu sirvo o cara que me mantinha escravo e não estou nem aí olha não valoriza o tempo que eles têm se o tempo deles fosse tão escasso quanto o nosso eles saberiam que a gente tem que viver cada dia como se fosse um você é uma fada ela é imortal o que você está falando de tempo ah bem na verdade desculpem você tem uma certa peculiaridade eu tenho mais 90 dias de vida não julgue mestre Luriel ele está talvez ele esteja justamente no covil do inimigo para impedir que este inimigo faça ainda mais mal e acima de tudo não julgue esse elfo que acabou de sair pela nossa porta esse elfo Ayla é meu pai bom esta foi a cena do Arius ela aconteceu em algum momento não importa qual mas no jogo que vem ela terá acontecido muito 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 obrigado ao Vitor Luck que veio aqui jogar com a gente convidei ele hoje de manhã este era um plot que eu queria fazer desde o fim dos anos 90 quando eu vi que um grupo de uns amigos meus tinha feito uma campanha de mago ascensão que tinha uma coisa parecida e que a tecnocracia tinha feito um clone de um personagem daí tinha uma coisa de família e daí quando o Gui me falou o background do personagem dele lá antes da gente começar ok é agora então é um plot que faz muito tempo que eu queria que eu queria explorar originalmente eu ia interpretar o Luriel mas todos sabemos que não existe mais Luriel além do Luriel interpretado pelo Vitor Luck é o Luquiel é o Luquiel então velho muito 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 obrigado se quiser ficar aí jogar com a gente até o até o fim tipo dar pitaco falar fazer piada coisa aí por favor tu é muito muito mais do que bem vindo se todo mundo tiver ok com isso eu fico nem que seja pra falar umas coisinhas de vez em quando eu só quero deixar claro pro chat principalmente e pros jogadores também que assim o Leonel me passou um apanhado geral das coisas que precisavam ser conversadas mas isso aqui isso aqui é sem roteiro meus amigos isso aqui eu não sabia de nada disso e quando ele tocou a solicitação pra entrar eu não vi quem era a primeira coisa que eu pensei foi ué o Rex e a Cátia na hora que a eu achei que fosse o Rex na hora que a Karen viu quem era deu pra ver na estrela reagindo que ela sacou na hora só um mini um mini bastidores mas eu Guilherme eu não vejo a tela do Mitz que é o enfim o que a gente usa pra se conectar eu vejo a tela do software de transmissão então eu só vi que era o Victor Luck quando ele entrou pro público eu vi junto com o público sério eu achei que é o Rex porque pra galera entender assim o Rex é uma força do caos então as vezes ele tem compromisso o Rex faz um monte de coisa o Rex faz um monte de coisa e ele disse por motivos de trabalho ele não ia poder hoje mas já teve vezes em que ele não ia poder mas acabou conseguindo vir eu achei que fosse o Rex eu não via notificação eu só ouvi o barulho isso aí porque eu tava montando os três próximos níveis do Ignis eu tava combando aí eu só vi o plumbum aí eu fiquei tipo nossa quem deve ser aí eu quando levantei a cabeça e tinha subido a notificação tá ligado é eu eu ouvi o som eu pensei ué o Rex ou a Cátia vieram aí eu olhei assim Victor Luck eu tipo ah como assim só que eu tava no mudo só que como eu sou o meu e-mail é da Jambô eu eu sou uma pessoa que pode aceitar ou negar a pessoa só que enquanto tava a janelinha de aceitar ou negar eu não podia desmutar o meu microfone sim porque ele ficou papo é eu quis dizer isso porque assim eu falei assim porque ah eu tenho o meu receio são as coisas que eu posso encontrar na jornada do tempo e aí as vezes o pessoal chat fica ou o tempo não tem nada a ver é uma figura de linguagem é só o Victor Luck improvisando só pra deixar isso muito claro é como eu sempre falo é muito legal ficar especulando ah será que a Ayla Cinzenta é a vilã final será que pessoal não vai ter Ayla na campanha de vocês talvez não façam um financiamento coletivo a recompensa de um milhão é a Karen jogar com vocês é o Gui jogar com vocês mas assim vai ser um milhão pra cada pessoa então bom dito isso realmente eu passei eu passei a personalidade mais ou menos personalidade do Luriel não porque o Victor já sabia mas eu passei enfim o que que era o background coisa e tal de repente até é legal de botar na parte de conteúdo pro pessoal depois mas realmente foi tudo no roleplay porque aqui é RPG agora eu peço Shep e Karen por favor cada um rola um D20 D20 seco só pra gente decidir 5,6 Shep e Karen briga de comada ainda bem que hoje não conta pontos mas assim não faz diferença nenhuma Ayla isso é uma cena também em algum lugar do tempo e as consequências disso quaisquer que elas sejam vão existir na próxima sessão mas é o seguinte tu tá na sede do Emporio Purpúria tá lá sei lá trabalhando fazendo uma alquimia fazendo um plano de negócio não sei então como é que é a sede do Emporio Purpúria pra começo de conversa fica na casita também só que a entrada é muito maior do que a entrada do do Escritório do Hades muito maior chamativa um arco brilhante assim cheio de purpurina frufru na entrada tem uma fila de pessoas esperando para serem atendidas e para se tornarem revendedores em pó de procura pessoas entram sem quer dizer pessoas entram levando dinheiro e saem carregando um monte de quinquilharia lá dentro tem um balcão um quem quem tá por ali me ajudando acredito que já deu tempo dele chegar é o Ackbold com certeza então ele tá lá botando o óculos dele de volta e tentando entender o que é que os clientes querem e o porquê raios eles estão pedindo isso pra mim e eu vou eu vou ensinar a ele as coisas de alquimia que eu sei mas eu também tenho segredos que são elevados demais pra ele aprender no nível dele e que eu vou ensinar muito no futuro que na verdade é a parte da assim pra ser bem sincero o negócio da Ayla é um negócio sério é um negócio que funciona em termos de regra só que só que em questão de roleplay eu tô lá fazendo poções de coisas que servem pra outras coisas ou então poções que resolvem o problema mas de uma forma não esperada pelas pessoas que compraram perfeito o é tipo assim funciona mas a falcatrua é tão forte que tem tem que dar uma tem que dar uma falcatruadinha Ayla tu recebe a visita do Carlos Mutuca Júnior é isso quem tá na chamada agora é Carlos Mutuca Júnior eu periria combinar mas não é o Carlos Mutuca Júnior realmente Ayla como tu falou tem uma fila de gente ali querendo ser revendedor do Empório Purpúria querendo saber o que que é isso porque ouviu falar do Baile da Primavera porque ouviu na Gazeta do Reinado alguma coisa assim realmente o Empório Purpúria tá começando a prosperar ainda mais agora que vocês estão nessa zona central de Valcara né as pessoas vão ver só porque tem uma fila às vezes sabe tipo as pessoas tão ali vendo a estátua fazendo alguns seus compromissos e vê tem uma fila e alguns se interessam então tu acaba atendendo várias pessoas mesmo e uma dessas no meio da fila tu vê que chega no balcão uma Rine baixinha como toda Rine não é parecida nem com a Belinda nem com o Blisto não parece nenhum tipo de semelhança familiar bem gorduchinha assim cabelo cabelo solto sorridente sabe as bochechas rosadas e ela vai até o Alcão te cumprimenta sorrindo fala você é a Lariana Purpúria? a própria a fada mais brilhante empreendedora e principalmente honesta de Arthur ah eu gostaria muito de ser uma revendedora do Empório Purpúria então você veio ao local certo aqui peraí 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 eu preparei uma coisa aqui que eu estou querendo usar há muito tempo o texto de de captação não não exatamente isso poderia ser mas não aqui é o Empório Purpúria somos a maior companhia de beleza e alegria de todo mundo fundada por a Hilariana Purpúria eu em uma magnífica torre elfica construída por um minotauro nas exóticas colinas centrais hoje você já pode usufruir de seus incríveis produtos aqui mesmo em Valcária nossos consultores de beleza incluem tria de sereias e até mesmo um dragão temos batons perfumes cosméticos para barba e principalmente a oportunidade que você precisa para alcançar a independência financeira Empório Purpúria desde 1110 levando felicidade e empreendedorismo a todo o reinado seja você também um consultor então aquela arrega os olhos os olhos brilham assim eu eu quero ser por acaso existe um nível de consultora que eu já possa entrar agora e que eu que eu possa ter uma conversa em particular com você bom isso nós teremos que avaliar não é mesmo antes de mais nada nós precisamos precisaremos fazer uma análise de perfil então diga-me eu pego assim um papel para anotar diga-me qual é o seu nome Bonalúria Bonalúria e quem é você como você se define Bonalúria repete por favor seu nome Bonalúria 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 vou te chamar de Bonalúria tudo bem? meus pais eram devotos de Alihana era meio pessoa meio desligada por isso que eu tenho isso não esquisito e você é daqui mesmo de Valcária? não não eu eu vim eu vim do antigo reino Rini Hongari mas sabe depois que depois que aconteceram aquelas coisas estranhas primeiro o reino foi conquistado depois todo mundo virou morto e vivo eu decidi melhor ir embora de lá e eu estou aqui um tempo já em Valcária mas é a melhor oportunidade você tem certeza? se eu assinar um pacote maior eu não poderia ter uma conversa particular com você? eu sempre sonhei quer dizer desde que eu estou em Valcária e eu fiquei sabendo quer dizer não desde que eu já estava em Hongária eu já sonhava em ter uma conversa com você provavelmente você já tinha ouvido falar de Empórdia porque estamos no mundo inteiro e e diga-me é você mora sozinha? ela é por enquanto eu estou alugando um quarto moro moro sozinha em qual bairro você mora? cara ela só quer pagar pra conversar ela ela mora peraí ó eu vou sério eu vou achar um bairro novo aqui e vocês vão todos ter que tirar o chapéu pra mim porque vai ser muito fácil eu vou ter que achar esse bairro no seu aí ela está fazendo aquele esquema de dono de loja de penhor sabe quando o cara desconfia que o produto pode ser roubado faz um monte de pergunta que é muito específica que a pessoa não consegue inventar resposta é isso que ela está fazendo é isso que ela está fazendo na verdade eu estou fazendo que nem aqueles lugares que querem te vender um terço de de um apartamento que não existe não desculpa é um trezeavos do apartamento e aí a primeira coisa que eles fazem é a gente perguntar qual é a marca do seu carro qual é o seu pra saber quanto eles podem te cobrar pior do que eu achava ó ela mora na grande baixada dos Rini de autoria do Ramirez himself aqui mas esse não está na lista de moradias eu não consigo ver quantos porcento custa a casa dele não tem infelizmente não tem porque é bairro novo a gente tem que valorizar os bairros que o que o o nosso público criou se é bairro novo então quer dizer que ele está em um momento de valorização é um bairro caro mete a faca ela o quanto mas isso isso faz diferença e eu eu posso eu posso vir pra cá sempre se for o caso quanto mesmo que o Talud ou o Victor cobrava pra ter cobrar 5 mil 5 mil de pares ah é isso bom por enquanto você não tem nível de consultora suficiente você precisaria passar 3 meses sendo consultora do Empoder Procure pra poder ter uma conversa em particular comigo mas se você quiser adiantar esse processo no momento o valor está sendo de 5 mil de pares 5 mil de pares ah muito bem eu ganho 5 mil de pares tu ganha 5 mil de pares a gente entrega uma bolsinha de ouro agora eu vou começar a fazer as perguntas que o chefe estava falando pra descobrir se é de verdade né ô Leonel eu quero dar uma boa olhada nesse dinheiro morder assim rolar uma alquimia quero ver se isso é de verdade pode rolar uma alquimia tu pode também rolar uma latinagem se tu quiser você pode chamar o Ignis aí ele usa a visão na verdade pode chamar o Ignis pode chamar o Ignis eu vou chamar os dois na verdade mas deixa eu vou eu estou desconfiando é muito raro alguém simplesmente chegar e te dar 5 mil de bares na sua mão infelizmente antes fosse como um outro um engambelou engambelou engambeladora ai pronto ai vou ficar sem meu empório é é é assim verdadeiríssimo posso usar um sortudo? pode tá hoje a gente não tem bênção é só o seu sortudo não tem como ficar pior do que um natural não é não tem como tem que rerolar 18 foi 31 tu tá olhando assim e de repente tu olha assim é de verdade mas tem assim digo desculpa não falei correto é de metal é de ouro só que não é cunhado na cunhagem oficial de Tibar que é uma cunhagem sagrada tu vê que tem minúsculas imperfeições algumas propositais que marca que tem a marca de Rinin e tu sabe que assim como a carta do se varem que vocês encontraram na primeira sessão é parte da linguagem secreta que os devotos de Rinin usam uns com os outros assim aquela coisa de aperto de mão maçônico assim sabe tipo nunca vai dizer nunca ouvi falar né nunca vai dizer que é devoto de Rinin mas ela te deu uma coisa que ó a gente tá se entendendo aqui tá eu não chamo eles eu não vou chamar eu parece que ela que ela fez de propósito parece que ela fez de propósito eu falo ah muito bom eu guardo esse ouro dou uma piscadinha pra ela guardo com todo mundo perto assim né no longo da bandeira talvez eu consiga derreter isso fazer algo depois fazer um colar ouro é é ouro de verdade não é tipo não é ouro dos tolos não é é ouro é só que é um é um precisaria provavelmente precisaria ser um devoto de Rinin ou um especialista mesmo talvez a Belinda conseguisse notar sim é eu queria chamar o Arius e o Ignis mas agora de repente eu tô triste que é aqui que não tá aqui ok vamos aqui nessa salinha separada e eu tipo minha salinha separada tem um botão sabe quando a casa dos pinhores tá sendo assaltada que tem um botão assim que chama a polícia tem um botão assim pra eu chamar o Ignis justiça o botão é assim tipo aqueles sabe aqueles coisas que tu puxa e vem um aqueles uma bandejinha do de dentro da parede assim aquelas coisas de casa de rico antigo vem assim só que só que a residência paterfax além de de coisar a bandeja ela faz um rangido específico e um que o Ignis sabe tá eu levo ela pra uma salinha porque ela senta assim sorrindo olha em volta nós podemos conversar? ninguém está nos ouvindo? podemos estamos sozinhas ela continua sorrindo só que tu nota claramente o sorriso dela muda ela fala Ayla eu não eu não estava mentindo eu realmente já ouvi falar de você e realmente o seu o seu nome chega longe mas na verdade a pessoa que eu represento não ouviu falar primeiramente de você ouviu falar primeiramente da sua irmã você se importa se eu chamar dois amigos pra ouvir essa conversa? você confia completamente neles? porque nós vamos conversar sobre coisas que ela dá uma olhada tipo de canto de olho pra bolsinha assim que dizem respeito a um amigo nosso em comum alguém que eu nunca ouvi falar é meus amigos andam cuidando na batatinha recentemente mas via de regra eles são bastante são leais como diria um um elfo sábio sábio que esteve por aqui nesses últimos dias nem lembro mais que dia que foi ela muito bem então chame-os vai ser talvez seja até melhor que nós tenhamos alguma testemunha pra nossa conversa você sabe e daí tu vê que por um segundo ela fica séria não existe honestidade maior do que quando os dois lados sabem muito bem que um pode roubar o outro e ela fica esperando fica sorrindo assim olhando esperando tu chamar não me chame ela vai me roubar não eu vou ali foda e peço pro Akivaldo fazer sala pra ela vai roubar vai roubar ele não vamos comigo vamos em casa eu falo pra ela não não melhor você ficar eu não sei o que fazer espera ali foda assim Donel eu não acho que ela tenha vindo até aqui contar toda a historinha pra me roubar pois é deve ter algo mais interessante pra fazer então eu deixo ela na minha salinha vou chamar o Arius e o Ignis e eu digo pessoal deixem as carteiras em casa por quê? Arius se você puder deixar todas as extremidades do seu corpo em casa também talvez seja uma boa ideia você não costuma ficar colado nelas por muito tempo o que que tá acontecendo? tem uma pessoa que vê que surgiu aqui e ela disse que tem informações sobre a minha irmã cadê ela? ela tá num lugar confortável tá ali 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 não pode procurar vamos logo vamos logo sabemos que a Hilariana cinzenta pode ser bastante perigosa a Hélia é o mais importante a Hélia deveria estar aqui mas é outro dia que ele dorme fora de casa e chega em horários estranhos o que será que ele vai fazendo? vamos já brincou de vaca amarela? não temos essa brincadeira no Império de Tauro ela é considerada ofensiva o Império de Tauro deve ser no verdade deve ser tipo sei lá tipo alfa amarela humano amarelo já brincou de humano amarelo? aproveitando que não tem nenhum humano nessa casa no momento? sim é assim você tem que ficar tem que ficar calado não falar nada só escuta se eu ouvi falar que que a a palavra é prato e o silêncio é ouro ah o Ares não liga pra ouro enfim o silêncio é gorade a palavra é castelo do sabor e o silêncio é gorade você tá bem Hélia eu entendo eu entendo o conceito de ficar quieto eu só não gosto dele tá bom então vamos lá bom é isso ela leva vocês até e Ignis deixa esse seu escudo desligado tá tá bom pelo menos pelo menos a não ser que enfim leva ele com certeza eu só vou fazer uma coisa se você pedir ela pode deixar é a pessoa que tá aí você pega um escudo ou vai derreter a convidada é a convidada ela é muito parecida comigo impossível você é a única oh obrigada é que ela ela tenta ser entendeu isso é mais possível tá bom a gente volta lá vocês encontram a a Rine ali sentada ela olha para os dois sorrir ah vocês são os amigos de Hila prazer meu nome é Bonalúria Ignis Cry prazer e esse é Arius Gorgonius Gorgonius Dubitados ela sorriu assim prazer olha para a Tia ela os seus amigos sabem que você está morrendo sabem esse aqui inclusive é o meu herdeiro e esse aqui é o como é que fala do testamento é o executor executor do meu testamento executor dos pódios ela muito bem bem a pessoa que eu represento só um pouquinho só um pouquinho eu sentei atrás da mesa na minha escrivaninha sentadinha assim pequenininha alta né a cadeira pra ficar na alta de uma pessoa normal e os dois ficam de cada lado assim de pé tipo dois segurança grandões porque ela parece que está bem confortável não é pra ser intimidador é só pra ser poderosa uma pessoa importante tipo uma Lady Gaga assim ela olha assim a pessoa que eu represento eu não vou eu não vou mentir pra você a pessoa que eu represento não tem nenhum interesse imediato imediato na sua sobrevivência mas talvez possa ajudá-la e talvez vocês dois tenham interesses em comum com certeza eu tenho interesses em comum com pessoas que tenham interesses em comum comigo bem podemos falar as claras então né você falou Ayla eu represento Rodlec Leverick sumo sacerdote e ela não fala o nome do Deus nunca ouvi falar eu nem preciso rolar religião pra isso né é assim é bastante é um sumo sacerdote notório eu fico pensando assim o que será que mestre Luriel me ensinou sobre esse sumo sacerdote será que ele teria algo será que ele me disse algo que eu escutaria como uma voz Arius esse sumo sacerdote saiu numa afinada revista chamada Tormenta anos atrás fala aí mestre Luriel para pessoas que estejam assistindo pois é nos eduque mestre Luriel esse é o sumo sacerdote de Rinin ele é o cara que comanda aquela masmorra que eu esqueci o nome agora tem o nome dele é as catacumbas de Leverick é as catacumbas de Leverick e é muito legal existiu ele enganou e fez o o antigo sumo sacerdote caiu numa armadilha e morreu inclusive fica em triunfos né isso tudo tá no Atlas deve mas apoge Arton que você pode apoiar em catars.me barra Arton bom ela fala eu não sei se você reparou nisso ela mas os devotos de Rinin e agora ela fala o nome do Deus e os seus domínios estão andam estranhos estão mais cruéis pregando truques que não parecem dar lucro nenhum apenas fazerem os outros sofrerem ela dá um sorriso pra si mesma assim você sabe do que estou falando não é? eu pensei que isso tivesse acontecido só naquela masmorra esquisita mas agora que você falou ok onde mais isso está acontecendo? em outras masmorras o meu chefe Rodlet ele é o mestre da masmorra a ele pertence a maior masmorra de Arton e ele se considera o guardião e curador das masmorras em geral afinal o Deus dos truques e das trapaças das armadilhas é o nosso Deus a culpada por tudo isso é a sua irmã porque bem eu recebi essa missão assim como vários outros que obedecem a Lever nós investigamos o que estava acontecendo e chegamos à conclusão de que não só você como ela aliena cinzenta morre todos os anos mas ela achou uma maneira de sobreviver ela chegou à conclusão de que pode sobreviver estando num lugar que não respeita as mesmas leis que Arton que não respeita as leis naturais onde as estações não tem significado a Hilariana cinzenta quer dominar o espaço de masmorra em Arton e Rodlec Leverick não admite que passem a perna nele como ele já passou em outros o que eu proponho a Hilariana purpúria é uma aliança talvez você saiba que o meu chefe é uma das pessoas mais perigosas do mundo alguém que enganou o antigo sumo sacerdote alguém que mutilou a pessoa que o ensinou a fazer armadilhas alguém que vive para ser o mais esperto e enganar a todos a aliança dele é uma coisa valiosa ele não quer perder as masmorras assim como está perdendo ele não quer que o seu domínio seja ameaçado ele não quer uma uma devota ambiciosa tentando tomar o controle das catacumbas assim como ele já fez e ele não consegue resolver isso sozinho ela sorria sim fala isso eu não sei dizer não sei dizer por que que ele está lhe oferecendo aliança e também não sei dizer por que que a a Larena cinzenta ainda não está simplesmente presa sendo torturada em alguma sala da das catacumbas de Leverick mas o fato é que isso acontece e ela hesita sim os seus amigos também podem se beneficiar de um aliado poderoso contra a Larena cinzenta o único benefício que eu quero é a vida da Lala o que é que esse sumo sacerdote tem pra oferecer pela vida dela ela sorria assim tem certeza que é só isso que você é só com a Lala que você se importa que saiu para participar de um show de bar dos arroceiros mas ela também está em busca de alguém que está explorando as masmorras sua mãe eu sei por acaso o Kiki contou já pra vocês toda a história da sua infância ela sorria assim houve um dia em que a mãe de Kiki disse que elas tinham que sair correndo fugir e elas fugiram quando ela era criança sem que entendesse nada no meio da estrada elas foram capturadas por homens que Kiki não conhecia como criança que era e foram levadas num navio esses homens estavam amando Jane Lariana Cinzenta já naquela época foi quantos anos atrás eu não sei exatamente mas com certeza vários anos pela sua imortalidade isso é pouco até Ayla porque você o empório estavam vivos e existentes muito antes daqui que existia da mãe daqui que existia mas uma coisa me deixou confuso pra mim sempre a Ayla Ariana Cinzenta e a purpura eram duas faces da mesma moeda do jeito que você fala parece que ela tem dois corpos diferentes estão em dois lugares diferentes elas são duas pessoas diferentes quem é mais velha ela sorria isso eu não sei mas eu sei que Cinzenta está trabalhando para a própria sobrevivência muito mais tempo que você eu não sei na verdade além das marcas do empório purpúrio que eu encontrei por aí eu não sei na verdade nada que você tenha feito pra sobreviver mas faz muitos anos que a Ayla Ariana Cinzenta tenta controlar as masmorras apenas nos últimos ela vem tendo sucesso e qual o tipo de proposta que seu mestre tem a oferecer ela como eu falei ele se considera o guardião das masmorras ele pode lhe dar acesso a lugares onde o tempo não passa da mesma forma onde as estações não fazem sentido onde você talvez possa ficar um tempo e sobreviver isso não é interessante? isso me parece fácil demais e volátil também a gente quer algo permanente ela tem? se quer algo permanente talvez você mesma deva fazê-lo mas eu sei que sua irmã está fazendo e eu sei que não vai adiantar nada se daqui a três meses você tiver esquecido tudo você surgir em algum ponto do mundo e você tiver que aprender mais uma vez desde o começo que você tem uma irmã Ayla eu não tenho nenhum direito de dizer o que você deve fazer tampouco entendo tampouco sou um especialista em masmorras ou ou fadas que vivem conforme o ciclo das estações ou traições entre sumos sacerdotes mas eu sou um estudioso e um devoto eu entendo dos deuses e todos os deuses dos mais benevolentes aos mais cruéis assim como os mortais tem várias facetas a própria Tanató a quem eu sirvo ela é a deusa do aprendizado da educação da cultura e do conhecimento são são todos elementos que fazem das pessoas melhores mas ela também é a deusa da busca incessante da civilização sobre todas as coisas e eu sei que às vezes isso pode trazer dor e até mesmo destruição a alguns você segue um deus cujos dogmas são controversos mas eu entendi vim a entender a partir do convívio com você que Rinin também pode ser um deus de alegria e brincadeiras mas esse não é o lado de Rinin que essa Rinin parece seguir muito menos o chefe dela ela sorri Rinin? nunca ouvi falar o grande ponto disso tudo que parece que essa proposta é completamente sem sentido porque você trabalha desculpa chefe eu não estou te ouvindo eu acho que deu agora sim essa proposta não tem nenhum sentido você veio se deu o trabalho de vim de triunfos a manda do sumo sacerdote e o que você tem a oferecer é uma coisa temporária quando a gente diz que tem que ser algo permanente você fala que a Ayla tem que procurar mas quem está incomodado é o seu chefe então ele que tem que oferecer alguma coisa para a gente resolver o problema dele porque senão o que é que você veio fazer aqui? ano que vem nós podemos renovar essa proposta caso Rinin ainda seja um deus até o ano que vem coisas acontecem não pare o tempo inteiro não, não essa ameaça eu não eu desculpa mas eu eu não vou aceitar bem a gente contribuiu com um pouquinho de algo para restaurar quem tinha pedido o lugar para ele saber a gente não faça mais é verdade não, mas coisas acontecem o tempo todo outro lugar pode vagar no campeão mas é isso ou nenhum o cara não precisa ser um deus maior ela fala repare que eu não pedi nada de você é isso que me assusta eu ofereci uma coisa exatamente é por isso que não faz sentido a sua proposta você veio para cá para nada isso não tem sentido não, eu vim para cá para oferecer uma chance de sua amiga viver mais um ano e depois talvez mais um e mais um e mais um e quantos forem afinal se tudo que é preciso para ficar viva é estar no espaço de masmorra certo qual é o amigo melhor que o mestre da masmorra? porém se a Hilariana se isenta se tornar o mestre da masmorra eu posso pedir para ela apesar de que ela não gosta de mim a 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 exatamente se a sua irmã tiver sucesso meu mestre vai perder mais você vai perder essa oportunidade também vai ter que achar uma coisa completamente nova é eu logo percebo que a Hila a Hilariana por púria do ano passado não aceitou essa proposta não fui eu que falei com ela ela continuou sem aceitar ela olha assim então o que me diz posso ter um tempo para pensar é claro eu como uma boa revendedora do empório por púria sempre voltarei aqui para adquirir mais produtos não se preocupe eu vou virar diamante late num plus e aí tu faz alguma coisa tu fala alguma coisa o último nível do empório por púria tem que ser mental arco-íris boa verdade só o Carlos no touca júnior chegou nesse nível até hoje bom ela não me chamou para um golpe então tecnicamente eu não sou obrigada a aceitar na verdade eu acho bom o Ares eu dei a opinião dele esse cara é pior ruim boa gente o Ignis aceitaria de qualquer de qualquer coisa para ajudar ela só que para o Ignis não teve nenhuma proposta tipo se ela chegou aí e falou assim então minha proposta é as brabis debes tá ligado Ignis deixa eu te explicar ela quer que eu fique devendo um favor é isso ela quer que você deva um favor para tipo nada para te dar uma extensão de vida de quanto tempo na verdade é o que ela quer exatamente isso se ela tiver uma solução permanente o cara não tem poder nenhum sobre ela é isso ela tá tentando me vender um sistema de assinatura porque que eu não pensei nisso antes é assinatura tipo assinatura de vida agora sabe ô Ares você não consegue ver a cabeça das pessoas que a gente não obriga ela a falar as coisas a gente pega ela e você rastreia a gente ela descobre o que é e a gente não deve porra nenhuma para ninguém acho que isso é um pouco antiético é uma clériga de rinim que quer negociar com a vida de nossa amiga de onde é que tem ética é muito tentador você mata criaturas você quer falar de ética eu eu que não sou eu não dou dano normalmente eu nem vejo os combates é muito tentador fazer topar uma proposta dessas mas o problema não é nem eu ficar devendo devendo a o favor depois o pior é tipo eu não gosto de me associar com pessoas ruins então você já tem sua resposta mas mas morrer é ruim você não vai morrer nós não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum se eu morrer que cida que acontece com os onzebor ele deve se perder pois é ele é lembranças né eu acho que a gente consegue a gente porque eu não vou conseguir fazer nada sozinho mas eu acho que nós os cães e as colinas conseguimos encontrar uma solução melhor do que essa a vida é sua no final das contas se você quiser aceitar a outra sempre do seu lado bota o óculos escuro vamos ler os pensamentos obrigatoriamente aí então não como assim se a gente tentar fazer isso tipo para escancalhar acabar com a possível cota de fuga da 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 não vai rolar não vai rolar não então a minha igreja não faria isso é sacanagem você pode ela fazer algo que vai deixar essa devota lisonjada você pode enrolá-la já sei Bona ela volta já decidiu? já eu aceito a sua proposta muito bem ela esteja a mão para ti tá meio de dedo né é tipo dedinho mas ela é uma rima também não é desde que os meus amigos não se machuquem ela sorri assim eu 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 não vou machucá-los e nem meu chefe isso eu garanto tá eu aperto a mão dela tu aperta a mão dela ela te estende um pergaminho fala bem talvez você queira passar a noite antes do dia do reencontro neste lugar e vocês tem a última pista para chegar a masmorra do labirinto liberto masmorra de volcário e aí vamos nós e a cena da Ayla acaba Ignes como eu disse para os outros é uma um um momento fora do tempo sei lá quando mas quando na próxima sessão qualquer efeito que tenha isso vai estar vai ter acontecido tu tá na capela então como é que é como é que é a capela bem a capela da cacita como é uma coisa simples apesar de ser uma casa antiga ultra nobre era uma capela que um dia foi muito suntuosa mas agora tá lá caindo aos pedaços aí quando o Ignes ainda está lá ele tira a capa e pendura em cima do altar da capela a capa dele que é a bandeira da ordem da cavalaria da redenção tem uma caminha pro mecarrito do lado do altar e o emblema de teates também fica lá exposto ao lado do emblema da cavaria da redenção e ó também tem uma abertura pra fora assim como o escritório e o empório por púria mas uma entrada mais simples aquela entrada lateral de igreja aonde o Ignes fica lá pra receber as pessoas que o Paolos começou a enviar pra quererem ter uma segunda chance e aí ele vai ou muitas vezes só ter uma conversa caso elas não queiram realmente dedicarem a vida a isso ou no caso de quem queira dedicar assim como ele fez lá atrás com a prisioneira né Dallan que estava na rocha cinzenta ele encaminha pagando os custos até a ordem da cavalaria lá nas coínas centrais com o aviso pro Elmer e pra Loreley tu tá na capela realmente tem essa entradinha lateral né como tu falou tu ouve uma batida na porta eu vou até ali e abre tu abre tu vê um rapaz humano super jovem deve ter quinze anos tipo guri mesmo assim com aqueles cortes de cabelo tigelinha sabe tipo nem é muito valcariano assim tipo é bem parece coisa bem de castelo sabe de mais tradicionalzão assim e ele tá usando um tabardo com a balança e a espada o símbolo de calmir quinze anos eu dou um murro na cara dele porra porra veio para o lugar errado ele olha assim e tu vê não precisa nem fazer teste de intuição nem nada tu vê ele parece um guri muito muito crianção mesmo assim sabe não é um tipo um aventureiro uma coisa assim bem bem crianção arregala os olhos assim senhor ignis crai sou eu e você quem seria fala meu nome é fabris eu venho aqui por ordem de um juiz de calmir para ele entregar isso ele te estende então dois pergaminhos mais alguma coisa eu as minhas ordens são para para entregar-lhe os pergaminhos e garantir e ver o que o senhor leu ok então eu quebro o selo e abro bom ignis tu vê isso deve estar aparecendo para vocês então eu vou te pedir ignis crai para ler em voz alta para nós selado com o cenete do lord urbano das formas de devoção anômalas o lord urbano das formas de devoção anômalas doravante o lord urbano denuncia por meio desta a existência de ignis crai faladinho de teatres fundador da ordem da cavaleia da redenção como eminentemente profana e contrária aos princípios salutares da vida e pós vida em arton e nos reis dos deuses a autoridade do lord urbano evidencia eu vou só bacitar todo mundo a autoridade do lord urbano evidencia a descoberta de um fragmento de mará a deusa da paz no interior do paladino em meio ao fogo e sofrendo de tortura eterna sendo mará uma divindade indiscutivelmente bondosa e sendo seu portfólio universalmente considerado positivo para a harmonia e continuada existência de todos os artonianos parece claro que este lord urbano que seu sofrimento é um ato de crueldade torpe e vil ora se o sofrimento de mará constitui parte intrínseca irrevogável e alimentar da existência da acusada essa autoridade vem ao R tribunal solicitar a destruição imediata da acusada tentem ninguém conseguiria já que sua existência configura um ataque ao conceito de paz e data máxima vem após as tragédias da guerra toniana a tolerância frente a isso é francamente inadmissível segundo o pergaminho selado com o cinete de um juiz de Calmi tendo considerado as acusações defira o pedido o acusado deve se apresentar juntamente a seu advogado e quaisquer testemunhas que julgar relevantes ao foro único de arbitragem divina em Valcária antes do fim do presente ano e em data comunicada a todas as partes para julgamento por um juiz de Calmi a fim de defender a legalidade da sua existência o não comparecimento configurará admissão da profanidade intrínseca e tratamento legal dentro da categoria demônio ou lefeu ameaça imediata a partir do primeiro dia do ano de 1421 meu irmão melhor chamar Taludia de volta da aposentadoria para tentar bater ele fica te olhando assim o senhor leu meu dever está cumprido está cumprido li tudo para falar isso ele muito obrigado meu senhor que a justiça de Calmir esteja sempre com o senhor ele dá as costas meio que tropeça assim e vai embora Ignis tu sabe tu é um embora tu não seja um advogado como o Arius tu sabe que isto talvez ninguém consiga te matar mas existem monstros e existem cidadãos no reinado e essencialmente o que essa acusação está fazendo é por algo que é intrínseco a ti que em princípio tu não tem como mudar está propondo mudar a tua categoria de cidadão para monstro eu vou até o escritório do do Arius e aí Arius Ignis você sabe que em alguns julgamentos o seu escudo seria muito útil não é estou com alguns clientes aqui que tem certeza que estão falando a verdade mas é difícil conseguir provas eu consigo te ajudar acho que umas poucas vezes por dia ele é muito custoso mas bem eu acabei de receber um texto no mínimo interessante de nobres e juízes de Calmui leia por você mesmo eu pego os pergaminhos e leio quando eu leio o segundo pergaminho eu digo Ignis isso não é isso não é um pergaminho é uma intimação eu não sei o que é isso que significa mas eu entendi que é uma ordem de um juiz de Calmir aqui mas o que é que esses humanos acham que eles podem falar que eles entendem alguma coisa sobre divindade e existência bem ele é um juiz de Calmir então alguma coisa de divindade ele deve entender e eu sou um paladino de Teatis consideravelmente eu não sou automaticamente um aspecto maligno o meu poder sagrado automaticamente refuta isso isso chega sem sanidade uma pessoa dessa deveria ser condenada a prisão eterna por loucura infelizmente a jurisprudência para punirmos paladinos inclusive o paladino de Arton ele era um paladino mas quando ele virou maldoso ele não era mais um paladino ele era outra coisa meus poderes ainda são sagrados o deles não era mais talvez eles aleguem uma ação preventiva Ignis isso é uma punição sem crime isso é crime no estatuto inclusive está no código penal posso citar o artigo na verdade segundo a intimação o crime é o Ignis existe eu quero dar uma olhada bem no texto e abro uns livros de lei uns tomos empoeirados já que eu estou no escritório eu quero fazer um teste de nobreza só para ver o quão sério é porque assim pode ser uma intimação de um nobre de um lord urbano tipo que ninguém dá bola o cara é piada e é maluco ou pode ser algo realmente problemática alguém influente ou muito tipo a a lei pode estar muito embasada um outro eu devo lembrar antes de dar o meu parecer talvez eu não seja um bom advogado chame a Paola eu preciso da defesa dele acho que foi isso muito melhor é verdade não precisa de defesa fala para o Paola resolver isso aqui toma lá nada mais me ajude esquecer as leis assim eu vou te dizer é um bom momento para tu achar alguma maneira de tu reverter esse tipo natural a gente recebeu o benção dos deuses ah então usa vocês receberam? recebemos recebemos não estava aberto tendo aqui Matheus DL21 Sir Arthur Sr. Arthur Aeros AM Sarah Plombon e GB Novais fala que hoje é dia de convidado tem uma rolagem extra tu olha aquilo e tu ah que bobagem não ele vai revelar é mas daí eu chamo nada mais que é verdade é tipo sem zoeira eu chamo assim nada mais que é verdade é uma questão importante por favor precisamos de uma segunda opinião talvez eu esteja deixando passar álcool ela começa começa a olhar eu posso estar passando por aí participar dessa patifaria? pode e agora eu vou rolar de novo pela ajuda da nossa senhora aquele um deslizou 13 praços jurídicos equivalente a 800 hein o que vocês estão fazendo? o Lorde Urbano quer me matar Ignis vai ser preso julgado condenado preso não eles querem me matar vai ser eles querem destruir é um desprezo julgado condenado e executado mas vai ter um julgamento antes né não eu me esqueci a ordem dos processos estou confuso nada mais o que você acha disso posso rolar posso rolar uma nobreza pra ajudar? pode pode rolar ah ela teve que estudar as leis pra abrir o enquadro por nossa senhora meu deus 17 não mas chegou em 30 chegou em 30 chegou em 30 tá bom tá bom vamos firme seguinte Arius tu entende e quando tu vai a nada mais começa a falar porque aquela coisa tipo ela tá começando a estudar isso né então quando ela começa a falar começa a vir um gelo no teu estômago tu começa a perceber a seriedade disso o negócio é o seguinte existem coisas em Arton que são consideradas inerentemente malignas o Arton o Reinado no caso estou falando de Arton mas eu quero dizer o Reinado o Reinado reconhece a necessidade de heróis só que heróis não vem com mandado heróis não tem não é como vocês tem agora o respaldo da guarda mas em geral isso não acontece então simplesmente existe um entendimento de que tem coisas que são eminentemente malignas Lefeu foi o caso é um exemplo tipo assim se vem um Lefeu um herói não pode esperar puta será que é a coisa certa ele simplesmente tem que defender o que esse Lorde Urbano propôs e que o juiz considerou válido é que o Ignis seja considerado uma dessas coisas simplesmente contrárias tipo na prática ele seria considerado um vilão tipo o que quem fez quem fez a acusação quem fez o pedido disso foi um Lorde Urbano talvez seja um Lorde Urbano mais influente talvez menos o fato é ele tinha autoridade pra fazer isso tipo não foi um Zé tipo assim não foi um inimigo de vocês a não ser que seja um inimigo infiltrado não foi um inimigo de vocês que veio sabe tentar uma manobra o juiz de Calmir ele é em princípio plenamente simplesmente ele aplica a lei sim ele entendeu que o o fato de uma deusa está sendo torturado é o suficiente pra isso segundo o costume segundo a a a jurisprudência ser considerado simplesmente uma o suficiente pra ele ser um vilão o problema é ele aceitou a acusação é o primeiro passo mas a sentença não foi dada vocês os julgamentos no reinado são convenientemente feitos para se ajustarem na campanha pra você poder ter na sua própria campanha então a moral é que não tem uma data pra esse julgamento fixa vocês tem que propor uma data e ir lá até o fim do ano o que isso quer dizer em termos de jogo vocês precisam ter um julgamento antes do fim desse arco e daí o Ignis vai ter que estar lá o Ignis pode escolher um advogado o Aris vai ficar bem sentido se ele contratar e o Ignis e o Ignis vai trazer as testemunhas que ele quiser e os argumentos que ele quiser pra defender a o valor da existência dele tipo o fato pra defender o lugar dele como uma pessoa um herói um paladino um aventureiro seja como quiser chamar e não um monstro a Ayla nesse exato momento senta num cantinho pega um livro de direito do Aris e começa a estudar oh que bonitinho e se você e se alguém perguntou se eu pedi pro jurista fazer não eu peguei tudo que eu acompanho das peças que a Emília faz e eu fui contando sabe o respeitável tribunal o Data Máxima Vênia tudo isso aí tipo cara é por isso que eu fiquei primeiramente confuso porque quando você mandou tendo consideradas acusações defiro o pedido então se você deferiu o pedido quer dizer que você deferiu que ele me matasse por isso que eu defiro o processo recebo o processo então cara é perfeito você entende é isso que eu vou corrigir eu vou botar de extra no livro e daí eu corrijo mas enfim você tem mais alguma coisa pra fazer quanto a esta intimação? nesse momento agora nessa sessão não vou só planejar minha defesa tirar meu AB vou pegar meu AB ali vou recolher a linha lista de testemunhas de etc e tal então pessoas esta foi a cena do Ignis e com isto nós acabamos o jogo de hoje como eu falei era um especial e o nome era especial melodrama sim o jogo leve um foi deserdado outro foi processado 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 é pouco se fosse processado paga uma multa e não morte chegou no quartinho da estragem onde ele está e começou a assistir a stream do fim dos tempos antes tivesse pego o dinheiro nessa altura vocês já tinham rapado fora de Valkyrie sim aposentado mas ela ganhou 5 mil tibares né é verdade ganhou 5 mil tibares de Rinin mas é quase impossível pra um não clérigo de Rinin ou não devoto de Rinin desculpa anotar tipo realmente assim em termos de de campanha precisaria ser ou um devoto de tibar ou um devoto de Rinin pra reconhecer isso talvez alguma sabe circunstância especial mas em princípio tu pode gastar isso aí com outras pessoas que não vai ter problema e já posso falar pra todo mundo que pra ter uma audiência com a Ayla é o mesmo preço de ter uma audiência com o Valkyrie todos aí oi pessoas bem bem off como vocês estão de tempo vocês querem responder algumas perguntas aqui do público vamos já vamos já acabando por hoje o que vocês acham o pessoal tá em ritmo de financiamento coletivo quer dizer 14 horas de trabalho por dia num dia leve já tô montando minha defesa que eu já literalmente abri um bloco de notas e eu tô cara eu achei que tu fosse curtir cara essa pra mim tá muito claro pra mim tá muito claro que o Leonel quer empurrar a candidatura do Hextor a Lorde Urbano uma dos meazinhos de defesa já botei aqui você faz o Hextor usa duas o Hextor e o Vingador de Val como testemunho de caráter eu estou arrolando minhas 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 testemunhas e já coloquei aqui trunfos tem o Hextor como Lorde Urbano pra depor esse Lorde Urbano e o Arius há um tempo atrás ele estudou vários tomos para achar justamente preste e legislações para poder pegar no pulo o Lorde Urbano otário repete repete o primeiro trunfo é o Hextor e o segundo é que o Arius há um tempo atrás ele usou um tempo dele que ele tinha para estudar tomos antigos de legislação para achar brechas em legislatura para justamente quando um Lorde Urbano fosse fazer alguma coisa a gente pega ele no pulo caraca como é que você lembra disso eu lembro de tudo eu sou um combeiro em todos os aspectos como é que é recebo o que não é o que como é que é não é defira o pedido que tu falou é recebo recebo receba a denúncia receba a denúncia é porque se fosse deferido já podia anular esse julgamento aí que o juiz receba a denúncia tá comprado é aí ia ter que ser o Paolo vamos lá irmão vamos trabalhar já mudei aqui então pessoas é isso aí recadinhos jabás então vamos encerrar hoje? acho que vamos encerrar vamos encerrar então é isso galera muito obrigado por acompanhar aqui mais um dia de fim dos tempos hoje nesse mini episódio triplo aqui de muita choradeira e ameaças de morte e acompanha lá a campanha do financiamento coletivo eu tava olhando durante aqui o tempo se a gente ia conseguir bater mais uma meta enquanto a gente tava aqui ao vivo tá 1 milhão 417 265 então acho que ainda não bateu falta um tiquinho falta quase nada falta 4 mil menos de 4 mil pra bater a meta dos encartes digitais que é a próxima meta e aí depois tem a tabela a meta das tabelas de encontros aleatórios e a que eu quero muito que bata que vocês precisam pra isso acontecer é a descrição do hétero entre os mundos porque essa daqui é absurda 1 milhão 451 tá logo ali vamos lá porque tá logo lá então tem muito semelha pela frente chama todo mundo RPG vive um momento de ouro agora no Brasil e no mundo mas no Brasil principalmente e o RPG nacional tá ganhando cada vez mais força Tormenta 20 é uns RPGs mais jogados do planeta e vocês já mostraram a força dessa comunidade e a comunidade ainda é muito grande então pra aquela pessoa que joga RPG conhece e quer ainda conhecer o mundo de Tormenta não jogou em Artham talvez essa seja a chance dele começar já com material super detalhado porque tem muita gente que é muito fã de RPG que é apaixonada justamente por isso por descrição por detalhe foi assim que Tormenta me pegou há muito tempo atrás e pode pegar uma pessoa que já joga RPG mas não conhece Tormenta então apresenta o material que ele vai ficar enlouquecido principalmente se você já tiver o livro de fim dos tempos que é uma obra de arte de inserção ao mundo do RPG pode ser um caminho então vamos todos aí invadir o mundo de Artham com esse financiamento coletivo e é isso é nóis tá rolando MSI todo dia também a partir de 9 horas da manhã se você quiser acompanhar lá nas streams da Riot Games o Brasil já foi eliminado do internacional nenhuma novidade e segundas e terças tem podcast lá no Flow Games MD3 e todos os dias da semana tem vídeo no meu canal do YouTube é isso somos juntos ah e mais importante do que isso tudo isso que eu falei aqui é tirando a parte do financiamento coletivo que é muito importante todo o resto do meu jabá não importa o que importa é siga no YouTube Fefa Shep minha esposa com o melhor conteúdo da internet brasileira e mundial Fefa Shep só digita aí esses dias apareceu o nome na timeline e o vídeo dela dizendo como que se lê o nome dela em coreano e que vídeo e pá que vídeo legal aí o pessoal não tem muito o que falar porque o Shep já falou tudo mas se tem algo que eu posso dizer é acompanhe o Jumbo Verso a gente tem aparecido falando novidades sobre a campanha tipo quando saiu o Goblin do Cantinho lá no Jumbo Verso vocês conseguem ver a gente mostra o Goblin a gente mostra outras recompensas as moedinhas as coisas todas então assista no YouTube na terça quarta quarta-feira quarta-feira meio-dia toda quarta meio-dia tem vídeo novo todo dia ao meio-dia no YouTube tem alguns dias da semana que é o vídeo daqui que vai pra lá e tem outros que simplesmente é um vídeo novo uma novidade pra vocês assistirem inclusive o Segredo de Ayrton que tá lá o Segredo de Ayrton eu acho que na meio-dia bom, não importa assistam o Jumbo Verso e o Segredo de Ayrton Vitor é o lugar do Rex pra se despedir agora bom, pessoal então valeu aí na verdade essa é a voz do Vitor o Rex o tempo tá lá entendeu pessoal, valeu obrigadão prazer estar aqui foi demais estar nessa companhia desse pessoal incrível mesma coisa de sempre acompanha minhas redes sociais assistam Os Segredos de Ayrton no YouTube da Jumbo tá muito legal fazer essa série muito legal mesmo e se você não assistiu ou não soube numa das streams onde eu jogo o fim dos tempos a gente não jogou no sábado passado a gente bateu papo com o Leonel em inglês então se você não assistiu pode assistir lá no nosso YouTube do Only Once TV e eu espero que vocês tenham gostado da música do Torgo o vídeo ficou pronto assim menos de duas horas antes do fim dos tempos começar e eu achei que ficou muito legal se você não assistiu volta no VOD ou assiste depois mas se você gostou e quer assistir de novo ou ouvir outras vezes eu devo postar no YouTube amanhã e aí eu divulgo no meu Twitter valeu vocês vão falar três coisas rapidinho primeiro já falaram aí mas Segredos de Arton tá muito legal a gente tá super orgulhoso que nem eu falei lá no início dessa stream mesmo trabalho de um monte de gente inclusive o Vitor Luck e já tem dois episódios lá a gente vai estrear o episódio 3 sexta-feira que vem provavelmente às 8 da noite é um episódio por semana mas a gente tá ajustando ele ainda dentro da grade dos programas do canal da Jambô no YouTube tá então fiquem de olho youtube.com barra Jambô Editora a segunda coisa que eu ia dizer é sobre a coleção Arton uma coisa muito legal falando sério agora é a gente tá com pra quem tem pra quem já joga Tormenta enfim tem os lançamentos claro mas a gente tá com os livros básicos do T20 por uns preços muito bons mesmo incluindo a versão digital tá bem barata e o Tormentinha tá edição econômica eu tenho um aqui peraí 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 tá aqui ó Tormentinha super fofo muito bom de consultar eu realmente acho claro o livro grandão é super bonito e tal mas em algumas coisas de usabilidade o pequeno é mais prático ele é leve de pegar folhar rapidinho assim pra tipo dar uma de chefe assim combar na hora assim ele é muito prático e pra quem quer trazer mais amigos pro hobby assim de repente quer convencer alguns amigos colega etc pra começar a jogar o Tormentinha é muito bom porque ele é um investimento muito baixo de repente o cara não cai se arrepende não sabe se vai curtir não quer gastar sabe 350 reais uma edição de luxo mas pode pegar o Tormentinha que tá bem barato bom a terceira coisa que eu vou dizer é que só pra constar que a edição de luxo com caixa está disponível no financiamento coletivo fazia muito tempo que não tinha mais nunca teve inclusive a edição jogo do ano na caixa com os extras da versão versão luxo e agora tem lá no financiamento coletivo então quem aí não conseguiu participar na época do financiamento anterior vai lá e garante o seu sim o Delto Pio disse pra alguém que já levou um livro de capa dura pra uma hobby story pra começar ter 20 Tormentinha algo essencial sim pra levar de um lado pro outro é muito bom tipo assim livro de cabeceira sabe deixa do lado da cama bolei uma ideia pro personagem quero dar só uma olhadinha é muito bom mas a terceira coisa que eu ia dizer é o seguinte pessoas eu conheço o Leonel eu não vou nem dizer quanto tempo conhece o Leonel vou dizer que eu jogo RPG com o Leonel há mais de 20 anos estamos ficando velhos mas a questão é essa a questão é que a gente já jogou tanto junto que muitas coisas que ele coloca eu entendo a lógica dele já e não é sempre que ele me surpreende mas em fim dos tempos algumas vezes ele me surpreendeu e hoje foi uma delas a gente joga há mais de 20 anos e eu sou o novato do grupo isso não é nem brincadeira tem muita história que os grises contam que eu não tava junto que era de hoje é muito coisa de velho mas pessoas eu sou o Leonel Caldela me sigam em todas as redes arroba o Leonel Caldela muito, muito, muito obrigado olha hoje mais uma vez foi daqueles jogos que todo mundo se esforçou pra estar aqui o Gui e a Karen estão trabalhando que nem os condenados o Chaep tá trabalhando que nem dois condenados realmente eu sei que fez um esforço pra estar aqui hoje o Vitor recebeu o convite na última hora estudou o material que eu tinha dado se disponibilizou a jogar com a gente muito obrigado velho muito obrigado por vocês por estarem aqui financiamento o pessoal já falou mas ó vou falar mais uma vez o que eu falei semana passada tá porra tá difícil grana coisa tal eu super entendo realmente assim às vezes não dá eu recomendo compra a versão digital dos livros do Ameaças e do Atlas em vaquinha com o grupo vale a pena mesmo pergunta tá Leonel tu não quer vender quero óbvio que eu quero pra mim todo mundo poderia comprar a versão épica e tal seria excelente pra todo mundo mas eu vou dizer que também é muito importante pra mim que vocês possam estar junto conhecer esse Arton expandido reconhecer algumas coisas que felizmente não eram publicadas há muito tempo junto sabe junto com todo mundo então vem com a gente divulga pros amigos que vai tá ficando muito 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 legal sabe a gente tá tá vendo o carinho que o pessoal que o pessoal tá fazendo vou falar uma coisa um pouco com o Zona mas é legal todos os textos estão passando pela minha mão todos todos 100% estão passando pela minha mão do Atlas né o Ameaças passam passam pela mão do Kassar então assim realmente não precisa de edição e assim os colaboradores o pessoal fora da equipe principal eles vêm falar comigo pra saber pra gente alinhar as últimas coisas pra gente conversar sobre os reinos o pessoal tá muito apaixonado muito empolgado então olha vamos tornar esse mundo ainda maior então divulguem aí colaborem se vocês puderem garanto que vale a pena mas pessoa semana que vem a gente volta voltamos pra linha de tempo normal junto com todos esses novos problemas de preferência com o Kat e com o Rex e hoje foi light né foi essa coisa alegre pra cima assim mas semana que vem continua o RPG que é o mestre contra os jogadores nossa meu caminho é aventura perigo E atenção, nem do medo me segura Vou seguir minha direção Sonho com o desconhecido, com bravo e liberdade Explorar essas masmorras, destruir toda a maldade Hoje eu fui pego, pelo fim dos tempos E não vou fraquejar mais Hoje eu já sei que esse é o meu momento Nas colinas centrais Tem fada, mentirosa, tem um guerreiro, soltudo e uma medusa tocando tamborim Tem um ladrão de rabos, mil demônios empalhados E além de tudo isso tem um minotar, um nobre, uma ave de metal E um mestre querendo ser ruim Aprendendo cada história, explorando todo o campo Os três das colinas, vem aí Defender o que é certo Proteger a realidade Combater monstruos e insetos Da maldita tempestade Hoje eu fui pego, pelo fim dos tempos E não vou fraquejar mais Hoje eu já sei que esse é o meu momento Nas colinas centrais Hoje eu fui pego, pelo fim dos tempos E não vou fraquejar mais Hoje eu já sei que esse é o meu momento Nas colinas centrais Hoje eu já sei que esse é o meu momento Nas colinas centrais É isso que tem pra me oferecer? Hoje eu já sei que esse é o meu momento Nas colinas centrais